Meu Deus! Lá dentro do céu, óbvio que eu tô aqui sem querer, cara! Mano, a Rocan tá atrás de nós, velho! Logo de cara! Que tal, galera? A Rocan tá atrás de nós, mano! Meu Deus, cara! Nós nem fizemos nada, a Rocan tá vindo quente atrás de nós! Eu acho que a velha roubou o caixa ali, galera! Agora a Rocan tá atrás da gente, mano! Puta velha! A Rocan tá atrás da gente, galera! Vamos ter que dar fuga, velho! Roubou o caixa eletrônico lá! Agora ferrou, galera! A Rocan vindo quente atrás de nós! Agora é que vença o melhor, mano! Uia! Salve, salve! Tô mudando fuga da Rocan já, galera! Meu Deus! Fudeu, galera! Tamo dando fuga já! Salve, salve! Salve, Micael! Ferrou, galera! Já logo de cara, mano! Duas Rocan atrás de nós, mano! A velha roubou o caixa eletrônico ali, tá ligado? Valeu, Micael! Obrigado pelas estrelinhas! Tamo junto! E a Rocan viu a gente roubou! A velha roubando e veio quente atrás de nós, mano! Na hora que eu olhei pra trás, eu só vi você lá! Eu falei, caralho! Fudeu, mano! Salve, salve, galera! Começou quente já! A fuga! Já tamo dando fuga das Rocan aqui! Ficou olhando em volta pra ver se não tem nenhum Rocan! Ô! Viatura cercando pra não cair! Valeu, Marcos! Obrigado pelo like! Tamo junto! Sendo bem-vindos, rapazinhada! Deixa o like e compartilha! Já começou fervendo a live, mano! Valeu, José! Obrigado pelo like! Tamo junto! Ferrou, galera! Valeu, Marcos! Obrigado pelo like! Eu quero ver só os bravos deixar o like na live e compartilhar, hein, galera! Mano, eu vou deixar pra caralho, moleque! Deixou o like! Salve, salve, galera! Deixa o like e compartilha! Vai ficar tranquilo! Chega comigo! Ai, meu Deus! Nossa, tomou! Tomou, velho! Tomou o bait lá! Vai tá vindo, safado! Valeu, Santos! Obrigado pelo like! Tamo junto! Valeu, Santos! Valeu, Sabiá! Obrigado pelas estrelas! Tamo junto! E aí, Vestado! Salve, Vitor! Salve, Elton! Nossa, que olé, véi! Caiu? Não, mas tomou um olézão ele. Rapaziada, todo mundo que tá chegando na live aí, deixa o like e compartilha, beleza? Deixa o likeão e compartilha aí pra ajudar. Obrigado pelo like, tamo junto. Você tá com medo? Não mora, moleque, pinote! Todo mundo que tá chegando pela notificação da live aí, digita um, galera. Valeu, Micael, obrigado pelo like, tamo junto. Nossa, eu não tenho nada, mano. Eu não tenho nada. Nossa, que susto, deram o tiro. Alguém deu o tiro lá. Valeu, Kaique, obrigado pelo like, tamo junto. Ih, não consigo te enviar nada, mano. Ainda bem, viu, que senão você ia me mandar as drogas, tudo. Limite atingido, você tem aí sim, mano. Ih, então eu tenho. Meu Deus, sangue de Jesus, tem poder. Tem poder, tem poder. Nossa, tô com a mão suando. Obrigado, amor, pelas estrelinhas. Salve, Gustavo. Derruba o Rokan, pelo amor de Deus. Ih, já era, derrubaram, derrubaram. Caiu, caiu. Ih, já era. Já era, moleque. GG. O Rokan caiu, mano. Vambora. Sabe, Divaldo. É um caçapete, né? Caçapete. Vamos botar o caçapete. GG, galera. Dita GG aí. Vai lá tu primeiro, ó. Dita GG, galera. Que foi GG essa fuga aí. Rapaziada, sejam muito bem-vindos, tá bom? A gente tem 200 pessoas na live. Faltam apenas 12 likes pra bater 200. Belezinha, galera? 12 likes pra 200. Já deixa o like e compartilha aí. Belezinha, galera? Deixa o like e compartilha sem dó, galera. Tiago Jesus deixou o like. Olha o Tiago, salve Binha, salve Tilson, salve Nando, salve Alê, Seja bem-vindo, salve Neuza. Salve Daniel Lopes, seja bem-vindo. Fábio da Silva, meu Abreu, deixou o like. Demorou quanto? Dinheiro? Vamos ver lá pra lavar o dinheiro. Demais, hein, mano? Sejam bem-vindos, rapaziada. Ai, meu Deus. Dei muito de cara com eles. Eles vão voltar, será? Não, não voltou. Ai! Nossa, moleque. Bota um ca... Consegui. A minha moto tá aqui, galera. Recuperei ela. Não tem tijolo aqui. Caçapete. Essa cidade não tem tijolo pra tacar, galera. Bota aí. Uma blusa diferente e um... Um caçapete. Caçapete. Falei. Falei. Fica ali. Se eu falar, corre, você corre. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Eliane. Salve, Tato Silva. Seja bem-vindo. Quem mais tá mandando um salve aí? Vamos ver. O Valdi Leis. Seja bem-vindo. Falta só 13 likes agora. Salve, Petros. Boa sorte, porque ontem foi tenso, hein, mano? Ontem a saga foi horrível. Salve, José Ricardo. Seja bem-vindo. Salve, Natan Pereira. Seja bem-vindo. Deixou o like. Salve, Brício Vidal. Seja bem-vindo. Salve, Bruna. Salve, Roberta. É, Bruna Roberta. Recuperei a moto, Arthur. Boa noite. Boa noite, Daniel. Carlos, Jaime. Matheus, seja bem-vindo. Wellington Jr. Daniel Lopes. Ricardo Silva. Salve, Giba. Galera, enquanto isso, clica na estrela aí que vocês estão... O Facebook tá doando estrela de graça, tá bom? Marina Soares. Faderson, seja bem-vindo. Eduardo. Daniela e Nunes. Cleiton, seja bem-vindo. Adriano. Victor Muller. Diego Caroline. Salve, salve. Bora, Bill. Salve, mano. Seja bem-vindo. Salve, Evandro. Salve, Adriano. Seja bem-vindo. Samuel, seja bem-vindo. Andressa, seja muito bem-vinda. Herbert. Valeu, André. Valeu, Tiago. Obrigado pelas estrelas. Salve, Michel. Salve, Anderson. Tuka dos Anjos. Salve, Koala. Salve, Marisa. Santos. Valeu, Cleiton. Obrigado pelas estrelas. Salve, Rafael Rodrigo. Seja bem-vindo. Salve, Antônio. Salve, João Vitor... João Vitor Vieira. Vai ter que pegar o policial de ontem. É verdade, hein, mano? Salve, Vic Souza. Boa noite, João. Obrigado, Micael dos Santos, pelas cem estrelas. Salve, Renan. Obrigado pelas estrelinhas aí, mano. Salve, Márcio. Seja bem-vindo. Salve, Guinho. Salve, Fernando. Caio. João Carlos deixou... Cleiton, seja bem-vindo. Salve, Jonathan. Não é muita gente, galera. É muito salve. É. Peraí, galera. Cai e o Cruz deixou o like. Peraí. Ah, obrigado. Gif, Ché, Fico Mais deixou o like. Peraí, galera. Vamos ver aqui. Monto foi engraçado. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem que tá? Salve, Paulo Rodrigo. Monteiro deixou o like. Valeu, Cleiton. Salve, Radilson. Aí, ó. Nossa, subiu do lado errado a moto, velho. Olha o Felipe Gomes. Deixou o like. Só a saia que tá um pouco parecida com a anterior. Mas eu acho que ninguém vai perceber, não. Matheus Buxim deixou o like. E aí, Moreno Líder? Você tem quantas drogas aí? 20 e 10. 20 e 10? Eu tô com 3 vezes e 29. É um top compartilhador. Cadê o divisa? Tá em manutenção. Tá quebrado? Eu não tenho o bagulho lá, não. Não deu pra roubar, não? Matheus D. Souza é um top compartilhador. Você não tem o disquete aí, não? Peraí, deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui. Peraí. Tem, moleque. Não vai não. Pega aqui, ó. O Juzuíno é um top compartilhador. Pega esse pacotinho e vou embrulhar aí pra te mandar. É um disquete. Ontem foi uma novela, hein, mano. Tomara que seja uma novela. Ai, meu Deus. Buzinei sem querer. Ah, essa fuga... Mano, fuga da rocanda 1, a adrenalina é da porra, mano. Porra? Um ressalde, velho. Ih, não vai não. Nós ia ser feia agora, né? Tô roubando lojinha. Olha o Gabriel, obrigado pelo like. Tamo junto. Vamos lá comprar umas loki lá. Eu tô entrando em contato com o menino aqui do dinheiro. Fernando Bryan deixou o like. Entra no rádio 5 aí, no rádio 5. Vamos entrar no rádio 5 da FAQ aqui. Tô no rádio 5. Valeu, Cleiton. Obrigado pelas estrelas. Salve, salve. Salve, salve. Boa noite. Mandar que tá por aí? Aqui não, deve estar lá no e-mail. Ah, fechou, valeu. Valeu. TKS pelo apoio. É a EV total da rede, Rádio Ladrão. Ah, seu filantro. Que é a pi da Rádio Ladrão. TKS pelo apoio. Tô, tô indo aí, mano. Não, você tá na comunidade aí? Não, tô aqui vendendo aqui. Você viu que mudou o tema aí? Não, como que é? Só afloodar agora aí na frente do Paulista aí. Só encostar e mentalizar? Não, não. Chega perto dele aí. Não, dá um x, dá um x. É, nós taguei a tua fiança, tá no mar? Isso, isso. Não é. Se não cair, a conquistou da fiança aqui no hospital. Saiu da arena do... Da arena, ó. Saiu da área aí, pode ir. Pode ir, tá ali. Essa treta tá desde ontem ainda? Não, foi declarada. A fita é que eu vou pegar aí. Vamos pegar uns bagulho lá. E vou pegar um fuzil na cabeça dele. E aí, mano? Tá cá, tinha venha. Comendado 40 fuzil aí, mano. 40 fuzil? Caralho. É, 40 G3. Então eles tão querendo caô. Rodrigo, deixou o like. Cadê o Mandrake? Não tá aí não? Mandrake não, Marlandro. Demorou. Vou pegar uns aqui pra vender aqui, então. Ah, não precisa ativar mais, tá ligado? No celular. Ah, maravilha. Ficou melhor. Deixa o like. Pode chegar e a... E aí, rapaziada? Tem uma polícia que tá bugada ainda. Perto aqui do hospital. Pô, ontem eu tava andando com a mochila. Ontem os caras não gostam muito de nós não, né? Porque todo mundo que passava por mim me xingava. Não usa a mochila à toa aí não, mano. Eu vou andar com a mochila. Armona. Os caras não gostam muito de nós não, galera. Ontem eu fui esculachado. É que eu não posso falar, né, galera? Eu não posso falar, tá ligado? Mas ontem nós tomamos esculacho lá, mano. Deixa eu pegar um disquete aqui pra mim. Resende, deixou o like. Vambora. Vem. Rapaziada, quem não deixou... Ó, o baú é aqui com a coisa e tal, ó. O baú é aqui, ó, com a coisa. Aí é aqui que fabrica as paradas aí, hein. Caiu a chapa na minha boca. Bora, viu? A galera é na favela aí. Bora, viu? Vai lá com o cara, porra. Corre aí, então, corre aí, então, mano. Quem é esse maluco aqui? É a véia, cara. Quem é essa véia aqui? É a véia, a véia maluca. Eu sou a experiência da família aí, cara. De Oliveira Simões, deixou o like. Não, você não tem cordão, não tem murcho, não tem nada. Quem, 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 quem é aqui? Não, é lá. A gente não colocou ainda não, mano. Deixou o like. Ah, tá. Vai botar lá. Vambora, velho. Ah, dá. Vambora, galera. Sem arma, mano. Mas eu vou aí. Paulo Rogerio deixou o like. Ah, tu vai lá, tu vai lá. Já vi que os caras falam umas palavras com um V aqui, mano. Tem que ficar de olho, mano. O cara já mandou um fiado na rádio. É, velho. Depois é só trocar ideia com o Andrá, que aí os caras maneiram nas... Você saiu da rádio? Mano, tem um ganso ali. Eles tem que parar de fazer concurso pra polícia e botar concurso pra médico, caralho. O cara mandou um fiado, mano. O pior é que a gente tem médico, porque ele não tem sangue, tá ligado? Bora, Bill. Galera, deixa o likezão, hein? Tá, sucata. Tá chegando já, tá chegando já, quem tá vindo pra cá? Ninguém foi no desficado, mano. Rapaziada, quem foi notificado pela... Quem veio pela notificação da live é de Ita1. Vai fechar e abrir outra? Ih, eu vou sair do rádio. Estão falando do negócio lá. Wilson Ferraz deixou o like. Vai dar um migué, dá um migué. Todo mundo que tá chegando pela notificação da live, de Ita1, galera. Não está na nossa cidade não, porque ela tá em manutenção, mano. Galera, Santos deixou o like. Eles estão fazendo manutenção de novo lá, galera. Notificou vocês? Só digita um, só pra me entender se veio vocês pela notificação. Só pra me entender se anotificou vocês aí, tá bom? Você pegou o que lá? Peguei umas... Dá umas droguinhas pra nós. Agora é só chegar, né? É, então. Quer vender ou comprar a lock já? Comprar a lock lá e vender. Uhum. Vamos ver aqui, ó. Vende pra essa manhã aqui pra ver como que é. Quem chegou pela notificação da live, é de Ita1, galera. Beleza? Só pra mim saber quem veio pela notificação. Ué, não veio não. E vamos que vamos, rapaziada. Deixa o like e compartilha, beleza? Valeu, Diogo. Obrigado pelo like. Tamo junto. Bora, mãe do Bill. Só mentalizar aí. Não vai? Deixa eu ver se é assim mesmo. Peraí. Deu aí, véi? William Serafim deixou o like. É, não foi não, galera. É. O seu deu? Renan Evandro deixou o like. Entregar, será? É. Tato Silva deixou o like. Não foi não. Não rolou não. Ih, não rolou não, hein, galera. Ou já venderam, né? Deixou o like. É. Salve, Danielzinho. Seja bem-vindo. Loucuras. Que loucuras. Alberto DTS é um top compartilhador. Salve, Renan. Seja bem-vindo. Galera, clica na estrela aí, que tá doando estrela de graça ainda. Lucas Freitas alto. Quem quiser doar 75 estrelas aí, é só clicar no ícone amarelo. O do corte mandou um salve. Salve, do corte. Salve. Tá muito sucato? Tá, mano. A minha também deve tá, então. Lucas Costa deixou... É o jeito. Valeu, Fábio. Obrigado pelas estrelinhas. Cadê o meu moderador? Tá aí na live? Valeu, Zé. Obrigado pelas estrelinhas. Meus moderador tá na live aí? Tem algum moderador na live aí, galera? Vocês sabem? Tem algum moderador na live aí? Ai, meu Deus. Salve, salve, Carolzinha. Valeu, Douglas. Obrigado pelas estrelas. Moivé. Corre, 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 corre. Tô pousando o helicóptero aqui, mano. Nossa, eu tô com uma ideia, velho, hein? Tem que ficar um... Senão eu não roubava aquele helicóptero lá, velho. Sucateado aí? Valeu, Eduardo. Obrigado pelas estrelinhas. Tamo junto. Vou ligar pro Mandrake aqui, mano. Falar pra ele, mano. Que as palavras lá, mano... Tralho deixou o like. Valeu, menor. Obrigado pelo like. Tamo junto. Onde vai ser os venderem, hein, Taca? Será que vai, mano? E aí, mano? Como é que tá? Tranquilão? Tranquilo, mano. Ô, nós colamos lá na comunidade lá. Eu acho que o pessoal não reconheceu nós, não, mano. Reconheceu vocês, não? É, aí... Tá bom lá, você sabe? Ah, eu não sei, mano. Acho que é porque esse bem cá é... É os peãozinho que tá lá, tá ligado? Os meninos que às vezes não vê vocês. Aham. E outra parada. Muita palavra com o Vila no rádio lá, mano. Aí a gente saiu um pouquinho. Tá, eu vou... Eu vou trocar uma ideia com ele. Eu era que você falou... Eu esqueci, tá ligado? Mas quando você estiver... Se quiser me avisar, eu falo pros meninos e dar uma segurada. Porque é costume, você tá ligado? Não, eu sei como é. Eu sei, eu entendo. Todo lugar é costume, mano. Uhum. E como é que vende a parada aqui? É só chegar perto e... E só chegar perto e esperar. Ah, agora mudou, tá ligado? Tem que esperar? Demora muito? Mano. Boa noite, Heracles. Ah, demorou. Você tentou aí? Deu certo? Não deu? A gente tentou ali, não deu certo, não. Sabe o G7, tudo bem? Ah, tem essa parada também? É, porque como a pessoa tá testando o sistema, você... Mano, eu passei no pier. Eu passei lá, tinha uns 6, 7 cabeças vendidas, tá ligado? Uhum. Demorou. Às vezes pode dar essa sucateadinha. Procura um lugarzinho que tem mais de bom. Mas eu vou passar a visão pros meninos lá, tá? Tu e... Eu vou avisar pra eles. Eu vou avisar pra eles. É porque às vezes os meninos não te conhecem. Ah, não, demorou. Valeu, mano. Oi, eu tô com uma grana lá. Você acha melhor lavar lá ou você consegue fazer a boa pra nós? Eu lavo pra tu, porque eu tô com dinheiro pra lavar lá também. Aí eu já lavo tudo junto. Eu lavo pra você e depois eu junto com a minha pra me lavar lá. Fechou, então. Vou lá ver quanto que eu tenho lá. Isso, me passa a localização pra rolar. Fechou, fechou. Valeu. Valeu. Ah, puta que... Não, não tem roupa, não tem dinheiro, não. Caramba. Olha aí. Esse cara fica... Aí, ó. Vê esse cara aí pra ver se dá ali. Tinha comido, tinha comido. E aí, Carlos Indinho. Salve, Jair. Salve, Rafa. Tudo bem? Ô, Rafa, tá sucata? César, José deixou... Tá sucata? Você acha, mano? Tá de boa, Rafa? Tá sucateado, Rafa? Como é que tá aí? O pessoal falou que tá meio sucata, mano. Aqui deu. Daniel Lopes deixou o like. Ah, mano. Não dá pra vender o bagulho. Aqui não deu, não. Quem tá nesse cara aqui pra ver? Lucas Almeida deixou o like. Quem tá nesse maluco aí? Tá normal? O Mandrake é sangue bom, mano. O Mandrake vai levar a grana pra nós, mano. Aqui deu, aqui deu. Deixa eu ver esse cara aqui. Valeu, Pedro. Obrigado pelo like. Tamo junto, mano. Nós precisamos fazer dinheiro, galera. Nós estamos muito sem dinheiro, tá ligado? Aqui tá dando, Takashi. Você tá? Marcos Ribeiro deixou o like. Tá aqui do outro lado, aqui, ó. Nós estamos muito sem dinheiro, galera. Pô, o cara não compra de mim, não? Ah, ele comprou. Ah, vendiu aqui, ó. Vendiu aqui. O Bruno Gomes deixou o like. Valeu, Bruninho. Tá top? Salve, Gerson. Não, não. Eu digo se tá com o alcance baixo. Francisco Rodrigues deixou o like. Eu me refiro no alcance. Se tá com o alcance baixo, sabe? O alcance. Oi? Já. Mano, deu mó grana ali, velho, agora. Só que tá cheio de nóia aqui já vendendo. Vamos no Pira ali ver se tem uma galera. Valeu, Guilherme. Obrigado pelo like, meu lindo. Mano, sem zoeira. Eu acho que eu fiz uns 120 mil aqui no Pira ontem. Ah, mano. Tá chegando bagulho de táxi aqui, velho. Ó, tem um cara vendendo aí, ó. Aí, mano. Esse bagulho é nosso, hein. Aí, a quebrada é nossa, mano. E aí, tem espaço pra nós vender uma paradinha também, mano? Valeu, Jonathan. Obrigado pelo like. Tamo junto. Fala aí, meu querido. Queres, não? Queres? Qual foi, tio? Você não vai me bater, mano? Aí, qual foi, mano? Pelo amor de Deus. 400 likes. Andressa Viana Ferreira. Valeu, Andressa. Obrigado pelo Top Compartilhador. Tamo junto. Seriam bem-vindos. Qual foi, mano? Pô, é difícil vender assim, mano. Olha o Márcio. Obrigado pelo Top Compartilhador, mano. Caralho, tá difícil vender assim, mano. É só encostar e mentalizar o E, mano? É, mano. Vai te rodando o E nele. Ah. Pô, aqui tá dando a grande, hein, mano. Ih, eu não vendo, não, mano. Ninguém quer nada comigo, não, velho. Ó, ele tem que dar uma paradinha assim, ó. Tá ligado? Mateus Toigo, deixou o like. Deixa eu ver esse nó aqui. Ninguém quer comprar de mim, não, velho. A minha dá boa, sou verde desse cara, não. A minha dá boa, a minha dá boa. Valeu, Marina. Obrigado pelo like, tamo junto. Qual foi, cara? Ninguém compra, não, mano. Ninguém compra, não, cara. Valeu, Yara. Obrigado pelo like, tamo junto. Ninguém compra de mim, não, galera. Qual foi, mano? Olha lá. Qual foi, cara? Qual foi? Qual foi? Mano, ninguém compra de mim, não. Valeu, Wellington. Tem que fazer ele ficar assim na minha frente? Acho que é assim, né, ó. Compra aí, moço, por favor, mano. Compra aí, velho. Por favor, velho. Eu tô duro. Compra só uma aí, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, compra uma. Mano, não é possível, velho. Ô, velho, ele não quer, não. Ô, velho. Pega essa aqui, ó. Ninguém quer comprar de mim, não, mano. Pega aí esse papelote aí. Ninguém quer comprar de mim, não, mano. Dá osso. Mano, ninguém compra de mim, velho. Pega aí, ninguém. É, você deve tá vendendo pro... Isso já foi vendido, já. Nossa, mano. Esse caralho aqui é da hora, hein, velho. Pra nós dar um rolê, nós dois, hein. Ô, velho, você leva a moto? Você leva a moto? Você leva a moto? Cabe, eu conheço. Cabe, eu conheço. Ele te conhece? Ele sabe quem é você? Ele tentou vender droga pra mim. Pega a minha moto aqui, velho. Não tá aberto, não. Eu já tentei. Não, não. Eu vou passar o lock. Quer roubar? Você não tem coragem, não. Pega a minha moto aqui, senão ele vai pegar. Vem aqui na minha moto. Muiapizilda deixou o like. Fechou. Olha que ele tá dormindo, velho. Vamos embora, velho. Vamos desmanchar o carro. Vamos levar onde? Sei lá, vamos desmanchar. Magnolia Souza deixou o like. Ih, tá acabando a gasolina nessa bosta, mano. Vou correr pro posto. Chega aí, vamos pro posto. Nossa, me arrependi de ter roubado esse carro, velho. Que carro bosta. Mas a gente dá pra cortar esse carro aí. Tem que botar gasolina urgente. Será que ele é de Paulista, puta porra? Não, não é não. Ih, tá quase acabando, hein. Mano, que mancada, velho. Tem um galão aqui, mano. Tem um galão aqui. Tem cola aí, então. Rapaziada, deixa o likeão aí, quem não deixou, por favor. Tem um galão aqui, ó. Ô, tem um galão aqui também, velho. Deixa eu pegar o pé onde está a Jari Lênia. Ah, tá vazia essa ratoeira aqui, mano. Cleverson Lourenço deixou o like. Mano, tem uma chave aqui no porta-malas. Deixa eu ver se é a chave do carro, peraí. Gustavo Chiavinato deixou o like. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo like. Deixa eu ver se é... Ih, caralho. Ô, pé. Vé? Acho que eu crachei, galera. Vé? Oi, estou abastecendo. Ah, não. Eu pensei que eu tinha crachado. Deixa eu ver se é a chave dele. Não é. Fino Pereira deixou o like. Deixa eu ver se dá pra ir até lá. Esse carro é uma bosta, mano. Dá pra ir lá, hein. Ih, não dá não. Vambora. Ricardo Augusto Souza é um top compartilhador. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo top compartilhador. Tamo junto. Lucas Silva deixou o like. Bora, Bill. Jonathan nos deixou o like. Como é que eu arrumo o contato do desmanche? Ô, mas vai que a equipe fez o contato pra nós aqui. Tiago Felipe deixou o like. Valeu, Tiago. Obrigado pelo like. Tamo junto. Ah, o tanque encheu do nada. É, eu e de porra. Que loucura, mano. Deixa eu ver onde é. Ah, mas deve ter raciador essa porra aí. Tem, tem. Vou ligar pro desmanche aqui. Liga, liga. Vou ligar pro Andrake aqui, galera. Daiane, meu lindo, é um top compartilhador. Eu tenho contato do desmanche, agora que eu lembrei. Deixa o like aí, galera. Vamos bater mil likes aí, que puder. Como é que tá, meu lindo? É o Takashi, mano. Já cortei com você aí, eu sou o parceiro do Andrake. Calma aí, vai desligar a rádio aqui, um minuto. Tá. Ih, ele desligou, véi. Vou encher meu galão de gasosa ali no posto. Tô aqui no posto atrás de você, ó. Quem tem posto atrás de você. Só um minuto, Cupicha. Oi, fala. Ô, foi mal aí, eu pensei que tinha caído, mano. Meu Deus, pessoal, um minuto. Fala aí, Cupicha. Tá cortando aí, mano? Preciso levar um carro pra você aí. Tá, ó. Tu tem bloqueador aí, pai? Oi? Ô. Oi, tô te ouvindo, mano. Tu tem bloqueador aí? Não. Tá. Então vai, eu vou te matar uma lock. Manda uma mensagem aí pra mim. Tá. Eu acho que esse carro é de Paulista. Dá dinheiro, mano? Não, Paulista não. Não, mas não é de Paulista, Paulista. Se é que você entende. Tá, é... É tipo player. Da Cons, é. Da Cons, é isso. Tá, então eu vou te matar a lock. O que é que eu vou te matar a lock aí, tu? Pijama é uma favela, cara. Eu vou te mandar a lock. Vou te mandar a mensagem aí, você manda a lock. Ô, Cupicha. Me manda uma alerta pra eu te mandar a lock aí, pra eu te desmanchar. Fechou? Fechou, fechou. Ó, qual é que eu tô pichando? O cara tá meio doido. Eu ia aqui, cara. Esse cara não tá normal, não, galera. Deixou o like. Ó, aquele cara... Esse cara não tá normal, não, velho. Ele falava meio estranho, sabe? Ele falava que eu achei a ficha... Parece o fachola do... Parece o fachola. Deve dar aparelho de dente, cara. É aquele... Aquele que é... É móvel, né? Mano, que carro bosta, mano. Vai dar um 10 mil reais só isso aqui. Valeu, boladão. Obrigado pelo like. Baixa a minha voz, mano. Tá boa? Tá boa. Ó o tom do carro vir ali, moleque. Tá baixo e tá boa. Tá boa ou não? Boa noite, Antônio. Tô no BC, mano. O cara vai lembrar da nossa roupa. Você vai ter que... Meu Deus, corre, velho. Deixou o like. Corre, velho. É o do do carro. Não, não, não. Aquele saco não tá aqui, cara. Tem rastreador nessas merdas desses carros velhos aqui, hein? O cara não manda lock logo, mano? Salve, Fernando. Tudo bem? Mandou, mandou. Peraí, deixa eu pegar aqui. Rafael Augusto deixou o like. Vambora, vambora. Me segue, ele mandou. Vambora, galera. Tá vindo? Ah, beleza. Vou desmanchar o carro do cara. Pô, nós podíamos virar ladrão de carro hoje, né? Roubar um monte de carro e desmanchar tudo, mano. Não, não pode parar o barulho que tá aí, mano. É verdade. Valeu, Israel. Obrigado pelo like, mano. Quantos likes a gente tá aí, já? Se bater mil likes na live, eu vou ficar muito feliz, galera. Prometo pra vocês que eu vou ficar muito feliz. Olhei e tinha só chave e um galão vazio. Gabriel Ferreira é um top compartilhador. Peraí que eu cumpri pauta. Fique de maldade, velho. O Lodson Antônio deixou o like. Aí, ó a cupicha. Vai por onde? Aí, minha cupicha. Você tá? Você morreu, velho? Você morreu? Não vai com a minha moto, não. Peraí, eu te dou um descomprimido. Tenta, amor, aí. Ah, esse besteiro deixou um like. Só tentadura. Tô te esperando aqui na frente. Vem embora. Você vai roubar a minha moda Viu que você cai aqui, aqui, ó Ai, ai, viu Bota 20 likes pra 500 Ó, velho, é mó braçona, velho Mó braçona Mó bração, velho Aí, vamos lá Eu, nem te vi Valeu, Lucas, obrigado pelo like Lenício Maia, filho, deixou o like Mano, tô com 8 mil sujos aqui, viu Beleza Só fica na moto, qualquer coisa, se me resgata Falta 13 likes, hein, galera, pra bater Falta 9 likes, quer dizer 9 likezinho, ele tá vindo Falta 9 likezinho Lucas Silva, deixou o like Desligamos a moto aqui, senão, velho Olha o Herbert Mas já fica na moto aí, velho É só apertar o Z, se os caras vêm Aquele pá com nós Esse me salva E aí, esse daqui dá bom? Opa, vamo ali, picha, vamo ali Vamo lá, vamo lá E aí, pega o outro carro, não aponta não, paizão Ô, careca, tu tá ficando louco Tá comigo ela, pô Ô, careca Ela tá comigo, mano Ô, careca, eu tô falando pra ti, não aponta Ela tá comigo, pô Opa, careca, vai pro carro, paiz Ah, não, 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 tá de roupa Ele, sobe, vai embora O final de Deus, ah, não faz isso com ele não O que aconteceu aí? Ô, papaizão, já é papai lá, rapaz Deus sabe o que você tá mexendo, não Não, 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 não Sai daqui, cara Sai daqui, cara O que que não vai fazer, viado? Nossa Sai do P1, vai pro E2, vai pro E2 Deixa o cara aqui no P1, pai Vem, véi Vem, véi Caralho, quase que mataram minha avó do coração, mano Ela tem boqueador no coração Aquele careca aí, ele é novo, entendeu? É verdade Vocês tão cortando aí em cima agora? Na verdade, não, mãe Eu vou dar um jeito de que eu vou deixar com ela Vou ser roubado de novo, vou ser sequestrado Vou ser roubado, sequestrado Vou ser roubado Aí, eu vou trazer uma par de carro pra você cortar hoje, hein Inclusive Quer que eu empurra aí? Pô, ô, ô Vai, vai no P1, cara Ô, Takashi, você tá onde? Porra Tô aqui no carro da frente aqui, ó No preto Na favela, né? É Ele tá dirigindo esse carro aí O Eduardo Santos deixou o like Eu desceguei, peraí Cuidado pra ele não desmanchar a moto Caralho, meus caras, meteu a arma na sua cara Os caras malucando, sabe com o que eles tão mexendo, mano? Matheus Que cara é difícil, né? Nossa, o cara tá de AK e a véia falou isso Mano, é de AK Mano, é de AK Esse maluco me chegou aí, mano Foda-se A véia tá me rogando com os caras tudo armados de AK, mano Falei pra ele que não vai trazer uma par de carro aí, mano Tô com a bermuda de apertar linguiça É a sua avó do Bill, cara Pô, você apontou a arma pra ela lá, quase que falhou o coração da minha avó, mano Ô, me presta uns remédinhos aí Você não tem, não? Ô, sua avó é casada? Ela é solteira, velho Ela aguarda o novinho, viu? Se fosse casada, eu queria Ela é solteira, viu? Eu só quero se fosse casada Ei, vovó Pega aí, velho Ô, vovó Aê, Junior, tudo bem? Ele gosta Com certeza Ela usa a chapa Eu tô nem aí, pai Ela atira os dentes, dá um beijinho sem dente É verdade Tô nem aí, tô nem aí Ei, copicha Nós vamos voltar muitas vezes aqui Se botar a mão em mim, moleque O bagulho tá como? Abaixa a voz aí, senhora Você já senta a bala ali, tu já A Silva, deixou o lado Claro que essa avó, ela não tomou remédio hoje, não Eu pinte cinco mil e quinhentos Tá Ô, vou te trazer uma paia de carro pra vocês cortarem Vocês vão ficar milionários hoje Aê Beleza, beleza Coita pra nós aí, fifty-fifty, tá ligado? A velha vai fuder nóis aí Roberto, deixou o like É nóis, mano Eu já te chamo aí pra trazer mais carro aí pra nós Caralho, deu quinze mil Anota o telefone da minha avó aí, ó Vambora dessa favela aqui logo Caralho, deu dinheiro pra porra, mano Pô, deu dinheiro pra caramba até, mano Valeu, rapaziada Obrigado, hein, mano Valeu, rapaziada Eee, picha Pega o rumo e canela, hein Não vai só buzinar Quem manda é nóis, hein Os dois tomam um rachadão aqui Você vai ver só Ô, velho, deu quinze mil, velho Eee, cupicha Esses caras é da onde? Eu não mando retar a dele ainda hoje Ô, velho Petruz Esteves Teixeira deixou o like Vê, que tu com... Tu com a vontade de andar no GTA daquele Não vi Mano, aquela... Se o cara meteu a arma em você Eu pensei que nós iam morrer já, velho O que eu só me lasquei, mano Tomara que hoje eu não me lasque, não Tá na merda de saúde? Eee, cupicha Eee, cupicha Eee, cupicha É, velho Eu só tinha ele Eee, cupicha Vamos lá no hospital lá, cupicha Só vai roubar carro hoje, galera Só vai roubar carro hoje, rapaziada Hoje não vai ficar roubando carro, mano Eee, Guilherme Salve, Paiva Salve, Eduardo Seja bem-vindo Ontem eu só me lasquei, mano Quem tava na live ontem à noite assistindo Comenta aí, eu tava aí no chat Quem tava ontem Vai Nossa, a moto tá uma bosta Não tá andando, não Quem tava na live ontem à noite Dita assim Eu Não, você capotou a Hilux ali Mano, que mancada O cara bobeou muito lá, mano Mas é ladrão, velho Ladrão que rouba ter... É... Ladrão Onde que é o hospital é ali? Nossa Ixi, tá moinhado ali, hein Vamos ali comprar uns comprimidos ali, ó Miguel, na varga, deixou o like Eu travei Valeu, Miguel Obrigado pelo like Tamo junto Mano, a saga ontem foi maravilhosa, mano Mesmo eu me ferrando todo ontem Foi maravilhoso, mano Eee, cupicha Eee, cupicha Eee, cupicha Daniel, obrigado pelo top compartilhador, meu mano Ixi, moinhou a rota ali, o Baep Valeu, Moraes Obrigado pelo like Tamo junto Eee, cupicha Eee, cupicha Vambora, cupicha Não Nossa Vamos Ai, 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 lalaiá Lalaia Parada da doce João Vitor deixou o like Os amigos ali Salve, Christian Ó, era 40% dele Mano, eu ganhei 15 mil Acho que deu uns 40 mil o carro Vou ligar pro Andraque pra não lavar o dinheiro, mano Meu Deus Fala, Guilherme, tudo bem? Peraí, peraí Peraí, então Ô, irmão, seu carro quebrou, nós é mecânico no barulho Bruno Gado deixou o like E aí, cupicha E aí, cupicha E aí, cupicha Vambora, cupicha Esse golzinho não anda, moleque Ele tava morto, ele Já era, perdeu, perdeu, moleque Pega direito aqui Peraí, cupicha Vou mandar mensagem pra ele Tem mais um Ó, tá bom, mas tá sem as horas também Rildizum, Souza, deixou o like E aí, cupicha Olha o porta-luva aí, cupicha F1 ou compartilhamento Ó, o cupicha mudou o ódio, peraí Vou ver o ódio dele E aí, cupicha Sobe aí, cupicha Alô Ô, picha Olha só, eu vou pegar o bloqueador aqui pra ti E aí, fica aí na P1 que eu vou passar o bloqueador Fechou? Naquela lo que você mandou anteriormente? É, aquela ali mesmo, paizão Tô indo lá agora É um golzinho É um golzinho Aquele gol Bolinha, sabe Corta? Ou é uma rua zoada? Não, não é desmancha, rapaz Tem que ter dinheiro É isso aí Tô aqui naquele mesmo lugar Que você pegou o outro carro Tá, fica aí Que eu vou pegar o bloqueador Fechou? Fechou, cupicha Ele falou pra eu ficar aqui Qual é, cupicha? Peraí, cupicha Ele falou pra eu ficar aqui Ele falou pra eu ficar aqui Que tem raciador, cupicha Renan Marcelino deixou o like Jefferson Panissete Nunes deixou o like Ô, cupicha Peraí, deixa eu ver se tem coisa no porta-malas aqui, cupicha Carro feio da Prelo Parece o carro do Bratman Nossa, não tem nada, véi É um top compartilhador Valeu, Roberto Obrigado pelo like Tamo junto Não tá notificando, Fernando Sério, mano Rapaziada Falta um like pra bater, beleza? Salve, Mariane Falta uma pessoinha Deixar o like aí, beleza? Quem puder fazer o like aí Cupicha Ô, cupicha Tem alguém que fala isso aí, cupicha? Ê, cupicha Ê, cupicha Roger Manchado Roger Manchado Roger Manchado deixou o like Ô, nós pode ir Nós pode ir onde os caras Os caras estão roubando Chamando os caras Oi E aí, meu cupicha Peraí, véi Mano, nós tá frenético Já é o quarto carro Que nós tá desmanchando Toma a mulher doido Nós já tá tendo a Tá conseguindo contato com os meninos? Tô com o maluco que fala cupicha toda hora, mãe Tá suave? Não, é Ele é de boa Ele é de boa É o cupicha Os caras meteu a arma na cara da velha E a velha ficou em choque Não, ele é de boa Pode trocar ideia Fala que é dos nossos Fala que ele é suave Tá, e o dinheiro? Como é que vai fazer pra lavar, mano? Tá vindo os caras, mano Não, pera Oi? Eu te trombo? Como é que vai fazer? Não, pera Eu tô no meio da reunião E eu já te ligo Fechou Falou Se você fez uma X7 Chama Uma X7? É Fala com ele lá, cupicha Dá um carro pra nós aí Que nós vai atrás Dos carros que vocês preferem aí, entendeu? Verdade Ê, cupicha Tô ligado Não vai cair, cupicha Deixa o like A cilera é sabe Drag ele aí Ai, tem que estar Que esse cara aí tá ligado Tá ligado Não, né? Foi mal aí Ai, ai Tirar a água do joelho lá Eu tô com a bexiga Bora, cupicha Nós é da quebrada, cupicha Vou levar um GTR daquele ali Nossa, que batidão, velho É, cupicha É, cupicha Eu tô me vingando de ontem, galera Me vingando, tá ligado? Eu tô me vingando, galera De ontem, tá ligado? Vocês lembram que ontem Ontem os caras Desmancharam meu carro Eu vou desmanchar um monte de carro hoje Obrigado, Micael Pelas estrelas Obrigado, mano Pelas estrelinhas aí Tamo junto, mano É nóis Ai, eu venho a estar na moto agora Muito obrigadão, mano Pelas estrelas Ai, já caiu a porta, mano Ai, hoje você vai cortar carro Igual você já cortou Nunca na sua vida aí Eu vou ficar só até as 10 Fechou? Fechou, fechou Fechou Salve, Elton Valeu, Francis Obrigado pelas estrelas Galera, clica na estrela amarela aí Que o Facebook tá doando 75 estrelas de graça O cara, o dono desse carro aí tava morto, mano Nós achamos lá ele largado Mas se for dos seus aí Se nós trouxer aí Aí cês avisam, fechou? Fechou, fechou, pai Ô, 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 senhora Para Ele vai te dar um beijinho agora, tá bom? Deus livre, não beijinho Ela tem bigode, viu? Mas é assim que ele gosta Verdade De comer a linguiça É, melhor Mulher negócio fechada, né? 9.600 Beleza É, mas não está duro, mano Qualquer um real aí já Aquela dali Aquela ali é minha, mano É minha Bom pouco, né, mano? Era pra dar mais É de GM Todos os carros Até os maiores Esse é o máximo Tem os de pulseira, não dá mais? Esse é o máximo Porra, ajudou demais, hein, mano? É nóis Nós já volta aí Vamos trazer mais carro pra vocês aí É nóis, mano Vambora aí, meu Eles não tem um bagulho pra vender Pra arrumar a moto, não? Ô, cês não vende que te repara aí, não, mano? Ó, é isso aí que, picha É nóis Fechou Cê não vende que te repara aí, não? É nóis A gente não é mecânico Beleza Tá tirando nóis, hein? Esse cara aí Eu vou vir aí, vou enfiar o berro na cara dele Valeu, cupicha Machado Oliveira Ô, babaril Fifrudo Aí, ó Nós já estouramos, ó Eu tô com 23 mil Tô com 9 aqui Como é que pega bloqueador de sinal? Tem que craftar, parece Traficar? Tem que craftar, é? Que isso, craftar? Grafitar Pegar os bagulhos que precisa Verdade Aqui dá pra craftar as coisas Ah, os bagulhos Só tem os itens Uhum Fábio Spindola deixou o like Caralho, o maluco já sacou da chave inglesa Ó o mecânico, ó Beleza, mecânico? Fala, tu A moto Salve, Stephanie Tudo bem? Cara, eu tenho mais O que eu tenho aqui não serve pra você, tá ligado? Mas nem você consegue reparar a moto? Salve, Flávia Ah, tá Essa motinha É 2 mil? 2 mil, padre Nós fazíamos até 2 mil Mais embaçada aí, tá ligado? 2 mil, tá Fala o pico isso aí 14, 13 Aí, vocês tem Se tem que chamar em inglês aí Que pede de cana? Manda aí pra você aí Pede de cabra? Pede de cana é foda, hein Salve, Gustavo Tem não? Pede de cabra é lá no Lester, mano Ah, é verdade Lester é um dos amigos nossos, né? Só a chave inglesa, né? Que fala, ó Todas as línguas Vai ser na pneu, é chave inglesa Caiu o Pix aí, né? Caiu, caiu Beleza, beleza Tá, quanta chave inglesa? 2 mil Já é Pegar pra vocês lá Valeu, meu irmão Quanto que tá? 2 mil É bom ter Quanto que tá? Tá 18 mil Pois não, se eu pegar meu passaporte Eu te pago Aceita metafetamina? Dinheiro sujo ou não? Dinheiro sujo Dinheiro enrolado não? Hoje em dia já tem Já me chico tudo que tem Cigarro Segundo cigarro fumado 14, 13 Mano, eu tô sem dinheiro, cara Tem dinheiro aí, vagabundo Se vai roubar uns pneus Não tem eu não, cara? Eu derroi isso Qualquer cara? Isso E do Santos? E do Santos? Isso Aí, só passa Marcos Santos Deixou o like Aí É, na ideia É, na ideia É, na ideia Deixou o like Olha o Tyre Salve, salve Tá muito bom, né, mano? Aí, ó Nós já Oi, ó, ó Aí, ó Deixa que eu só pego Deixa que eu só pego o pneu dela Relaxa Você vai pegar mesmo? Lá? Pega aí, pega aí o pneu Deixa o like Arrou o pneu, errou o pneu Arrou o pneu Arroubou o pneu da viatura Você não garante, não Você não é corajosa o suficiente, não Os caras Corre, venda aí Ô, senhor Nós ia chamar o 90 Pra avisar que Não, eu só ia chamar o 90 Nós não ia Avisar que a viatura Tá abandonada, pô Confia, confia, confia Não, não A gente só ia avisar Que a viatura A minha avó, mano Pode chamar o médico Pra ela? Nós não íamos roubar a viatura, não Confia Pode ir lá Chamar o médico pra ela? Não, a gente Não ia mexer, não, mano Pode chamar o médico Pra ela? Casalves deixou o like A gente ia avisar a polícia Que tinha uma viatura abandonada Aí, mano Minha avó, velho Ô, senhor Posso chamar o médico pra ela? Ela Tá Ah, vou chamar o médico Tomou a churimbada, galera Paula Ferreira Deixou o like Deixou o like Tomou a churimbada Tomou o tiro de fuzil Posso chamar o médico pra ela, senhor? Não, espera que Tem uma policial, hein Ah, é porque assim A gente viu a viatura Nós ia chamar o O 90 Pra avisar que tinha uma viatura abandonada Não, não Não foi abrir, não Jamais Eu vi ela mexendo a porta Não, não, não Isso aí, jamais Eu tava olhando ali De trás, ali Evaristo no Mori Deixou o like Eu vou acabar me lascando aqui, rapaziada Eu vou só destaquear Fabricinho Martins Deixou o like Eu já chamei o médico Do corte, Lincoln Deixou o like Ah, vai roubar a viatura Se lascou Roubar a... Ia roubar o pneu na viatura Tomou um aradão de longe Você tomei um susto Mano, tomou um rajadão De longe, véi Que paulada Ela tomou de longe, hein, mano Que porra é Sou Fusca aqui Eita porra Tinha um Fusca vindo ali, mano Jesus Senhor, eu tô com a minha avó Eu chamei o médico pra ela, senhor Não pode chamar o médico pra minha avó, não, mano? Senhor cidadão, no momento Sua avó foi alvejada A gente tem que ter uma situação aqui De troca de tiro No momento não é uma boa situação Então, mas ela morreu Sem motivo, né, mano? Não, não, não Sem motivo, não A gente ia chamar o 190 Tá, vou descer aí Fica esperando aí, trouxa Ah, não, véi Eu vou voltar lá Eu vou bagaçar todo mundo Agora aquele policial Mexeu com nós Ele tá fudido Ah, não, véi Vou matar eles Pra ele aprender Agora eu vou chumbar ele na bala Tá na rua, coxinha Agora eu vou matar ele Pra eles aprenderem Dessa vez a velha vai aprender Nunca mais mexer na viatura Ia roubar o pneu, véi Nós não íamos roubar a viatura Ia roubar o pneu da viatura A gente ia roubar o pneu Da viatura E não a viatura Tá ligado? Vou matar aqueles policial Vou tomar um monte de tiro De fuzil agora Rapaziada Vocês sabem que eu vou morrer, né? Vocês sabem que eu vou morrer, né? Vocês estão ligados Que eu vou morrer, né, galera? O César deixou o like Valeu, Mauro Obrigado pelo like Vocês estão ligados Que eu vou morrer, né, rapaziada? Que eu vou pegar a arma lá E vou morrer Mas eu vou Dar uma churimbada neles Pra eles aprenderem Tá ligado? Valeu, Douglas Obrigado pelo like Tamo junto Vou pegar minha arma aqui E vou voltar lá, rapaziada Vou guardar minhas lockpick Então se eu perder Eu só perco a arma Tá ligado? A arma depois Nós compra outra, mano Vai que eu vou me vingar deles lá Eu vou Policial for ergado, velho 64 Policial for ergado Do Jânio, mano Vocês viram? Lariana e Antônio Deixou o like Por que que não tá dando Pra equipar a munição? Agora foi, ó Tá off Olha, eles tão ferrados, mano Ninguém mandou mexer com nós E se mexer com nós A bala come Eu vou morrer Você está ligado que eu vou morrer, né Rapaziada Ele sabe que eu vou morrer Vou morrer Valeu, Alex Obrigado pelo like Tamo junto A Béia tá com o dinheiro lá, mano O bagulho é doido Aquele policial amofogado, mano De carro é pior, rapaziada Não vale a pena, não, mano Se eu for de carro Pra mim dar fuga é bem pior, mano De moto eu consigo me desviar, ó De moto eu consigo fazer zigue-zague, ó É mais suave pra mim poder É tipo assim Desviar dos tiros, entendeu? Você fica fazendo isso aqui, ó Se eu ficar fazendo isso aqui E o desvio das balas, ó Salve, Rafa Salve, Marielson Rapaziada Clica todo mundo na estrela amarela aí Que o Facebook tá dropando 75 estrelas de graça, tá bom? Quem quiser doar É só clicar na estrela amarela aí, beleza? A véia tomou a churimbada, mano A véia nunca mais vai roubar o pedido de viatura Mano, eu tomei um susto, velho Salve, Chayne, tudo bem? Jesus Almeida é um top compartilhamento Valeu, Eric, obrigado pelo like Obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Se o médico estiver lá, eu não vou poder atirar Valeu, Fernando Obrigado pelas estrelas Se o médico estiver lá, eu não vou poder atirar, galera Luciano Silva deixou o like Se o médico estiver lá, eu não vou poder atirar E não tá mais Julio Oliveira deixou o like Eles estão ali, ó Lucas Brito deixou o like Eles estão vindo atrás de mim, ó Tá priu lá, mano O cara tá vindo quente atrás de mim, mano Vou morrer, rapaziada Os caras estão vindo atrás de mim Capotou a Hilux Ana Carolina Santos Santos deixou o like O cara tá vindo como, bicho? Atrás de mim Bruno Henrique deixou o like Se não, no México não é não Vamos embora Ele tá vindo, bicho Ai meu Deus Olha o bicho vindo, moleque Corre Corre, moleque Acelera Acelera, moleque Acendeu o fogueiro agora Acendi a bala dos caras, mano Será que a Veta tá no hospital, mano? Jair Oliveira deixou o like Olha o Jair Oliveira Obrigado pelo like Tamo junto Melhor guardar a arma, né, galera? Jonathan Bevilacqua deixou o like Vamos fazer uma chuva de like aí, galera Pra quem não deixou o like aí Lembrar de deixar o like É só ficar apertando o dedo no like várias vezes aí Várias vezes Bora fazer uma chuva de like? Todo mundo fica apertando no joinha assim várias vezes Aí quem esqueceu do like deixa o like, entendeu? Boa noite, Marcos Olha lá eles lá, ó Olha os caras do garra lá, ó Não tenho medo não Vou pra cima, moleque Não tenho medo não, mano Vou pra cima Sou coragem Aqui tem coragem Obrigado, Vitinho Pelas 100 estrelas Não tenho medo não, mano Aqui tem coragem Febeira deixou o like Aqui tem coragem, P André Reis dos Santos deixou o like Aqui tem coragem, mano Só não posso cair, né? Rafael Alves é um top compartilhador Olheu, Rafa Obrigado pelo top compartilhador Tamo junto E a força tática tá ali na frente, ó Luan Silva deixou o like Cara, e agora? Cadê a véia, mano? Norival Mazieiro deixou o like Cadê a véia, hein, mano? A véia era pra tá aqui, galera Ela não tá, ó Bruno Santos deixou o like Ô, tá aí? Oi, tô Tá onde? Eu tô pro Portugues Aqui no posto da barragem No posto da barragem? É, coloquei Você perdeu a lembrança, né? Aham Ah, mas eu vou ter lá depois, né? Na moral Mas ele explicou o porquê Não, não O cara falou que não pode não, mano Tirar sim É que tava tendo ocorrência de tiro ali Tiroteio Mas eu tô armado E eu shurem bem eles de barra Mas eles acharam que eu ia roubar a viatura Nada a ver, mano Verdade Vixe É uma barca da... Da civil Olha aqui no posto da barragem Como que o Portugues Tem que ter um carro da hora Tu vai gostar, mano Tô indo aí, peraí Tô chegando Eu tô armado, mano Eu fui matar os polícias Como é que a veia foi parar lá? Não dá pra dar tijolada, galera Na PM Ô, veia Como é que você foi parar lá? E aí? Como é que tá a Portuga? Eu dei GG, mano Eu fui lá matar eles Moleque Eu dei tiro pra caralho, dude Dei GG mesmo Pode pegar o bagulho aí Uma amamantada, mano Eu perdi um monte de bala Subou uma bala Eu tô sem grana Eu tinha 9 mil reais sujo lá pra nós guardar 30 extra 30 meta Verdade, mano O dela eu não sei não, hein Deixa eu ver aqui É 7449 7449 Isso, 7449 Eu fui lá matar os polícias lá Pô, tô armado Mano, eu acendi a bala neles lá, véi Você não tá ligado? Você que mandou Obrigado, Portuga Obrigado, mano Qual é o teu pix? Eu? Aham O meu é... Vem aí, véi Pra mim, eu não consigo Miguel Leônidas de Souza Deixou o like 744 744 744 Porra, tava com a caixa Tinha acabado de compartilhar a vizinha, cara Guilherme Lopes deixou o like Só porque eu fui roubar o pneu Os caras chocam Ô, Portuga, obrigado, viu, mano Chegou aqui, brigadão Ô, Portuga, como é que faz o bagulho desbloqueador Você falou que ia ensinar a nós? Guilherme Silva deixou o like Vamos lá, vamos lá Ô, esse carro dele anda demais Tá caixa, tá bom? Uhum Rafaão Fidelis de Moraes deixou o like Ô, nós temos que visitar um netinho meu aqui, mano Vou pôr pra nós de lá Agora, daqui a pouco Onde? Ele vai passar o endereço aqui no ats Aqui? Aham Ele vai dar um presente pra nós É um Sílvia, né? Rogerio Muniz Muniz é um top compartilhador É o Sílvia É o Sílvia Vou esconder minha moto, senão vão roubar, velho Nadson Gabriel deixou o like Valeu, Vinícius Obrigado pelo like Tamo junto Rogerio Muniz Muniz deixou o like Ei É lá na Francisco Hipólito Na Vila Alpina No meio do 35 Pra nós ir lá mesmo O cara vai falar, vai dar um papo e pares Quem é esse mano aí? Sei lá Pode ir lá Vai lá, vê lá Eu fico cuidando aqui Marcio Borges deixou o like Eu acendo ele Ih, ele subiu, ó Ele vai roubar o carro ali, ó Roubou, ó Eu roubou o carro Vai vir viatura agora Moiou, mano Ih, já tá vindo viatura ali, ó Caralho, mano Onde aí? Agora que eu tô armado Falcão Alencar deixou o like Paseada, com quantos likes a gente tá? Cês sabem? Sabe me dizer com quantos likes a gente tá aí, galera? Alguém consegue me dizer aí com quantos likes a gente tá? Vou fazer a segurança dos carros aqui Alguém consegue me dizer aí, galera? Com quantos likes eu tô? Só pra mim ficar ciente Rogerio Silva deixou o like Nossa 700 likes Kaique Senna deixou o like Danilo Fefeira da Costa deixou o like Tá bem escateado, então, hein? Vitor Alves deixou o like Ô, Vé, você não consegue ir lá Com ele lá no apartamento, não? Porque eu tô armado, mano Marcos Alessandro deixou o like Eu tenho que guardar a arma lá, mano Qualquer coisa Tá, ele Ô, Capitoga, obrigado, viu Oito, oito e oito e meia Oito e oito e meia, né, tá? Obrigadão, mano Eu vou guardar a arma lá Porque eu tô armado, mano Senão eu vou perder a arma Vamos lá, Francisco Piloto É, agora? Agora? É, ele vai dar uns lágrimas pra nós Onde que é essa, Francisco, aí? Na Vila Alpina Na Vila Alpina Pelo menos se alguém vir roubar a nós Vai balear Marquei É um fusquinha com o número 35 Saúl Ney Silva, Sacramento, deixou o like Por aqui? Michael Suárez deixou o like Hum Deixa você ver, hein É Francisco Hipólita Ali, ó Vem se tem um carro ali, ó Cadê? Aqui, ó Volta aqui dentro Esse bagulho aqui é esquerdo, ó É vermelho o carro Não, não Fusca, não A Francisco Hipólita É isso tudo? Olha o Liren Preciso trocar a roupa, mano Tô com o talão em aberto O som RBX Deixou o like Ua, acende E a bala? Tem um subito Tem um subito Ali, ali, volta Ali, ó Robson Caetano Deixou o like Aí, hein Aí, sim Aí, aí Cachaceiro Sempre que eu tô dormindo Vocês descem Desembarcam do ônibus Pegar uma coisinha pra vocês ali Aguenta, hein Pô, aí sim, hein Hugo Cardoso deixou o like Tem bastante gente que não deixou o like ainda, hein, galera Tem bastante gente que esqueceu do like, hein Eu fui roubando a polícia, lá Igor Mendes deixou o like Ah, eu já tô liberado lá no outro, hein Uhum Hum, vê se ele não arrumou um alicate pra você Ei, Gadioka, dá o alicate pra nós aí Gabrieli Ferraz deixou o like Você compra a casa? Você escolhe a garagem? É verdade, uhum Ezequiel Souza deixou o like Botar 60 likes pra bater, galera Beleza? Salve, Carlos Mano, eu quase caí da cadeira a hora que você tomou tiro, mano Eu tomei um puta de um susto Ah, mano, é uma maldade aquilo lá, na moral É uma maldade, sabe? Ele foi todo arrogante, por isso que eu voltei pra matar ele Ele ficou falando, né? Se o cara não, não sei o que lá, não tivesse devendo Eita, que bagulho doido aí Deixamos tudo Roberto Dias deixou o like Valeu, Roberto Pô, vou botar no chão, não tá indo, porra Onde você arruma essas coisas? Eu faço, porra Você faz o alicate? Não, o alicate faz o chão Na cidade eu vou pegando, cara Às vezes o pessoal que compra o material comigo troca e me dá também Você tem o bagulho pra fazer o desbloqueador aí? Não, essa porra é só lá no... Lá onde vende a lockpick é uma porrada de coisa Escuta, deixa eu trocar o carro aqui, eu vou dar uma... Quer vender umas coisinhas? Tem umas coca parada aí, quer vender? Deixa eu tirar o fuso Tô procurado É bom você trocar a jaqueta, viu? Vinícius Gustavo deixou o like O que você vai mandar aí? Duas adenalinas A adenalina, como é que usa ela? Ah, tem que sobreviver um dos dois Leva com a corda Tem o clandestino lá embaixo, perto do rio Ou então, quando não tem médico lá Encosta lá, mentaliza o olho no balcão E a pessoa consegue usar Fica cada um com uma, né? Ah, pode passar O certo é que cada um tá com uma corda Se não, não sabe como é que é Verdade Onde é o clandestino? Puta Eu vou olhar no mapa pra poder explicar Pegou o alicate depois, né? Peguei, mano Porra, alicate é mal adianto, mano Então, dá pra craftar os bagulhos, velho Ó lá, dá pra craftar os bagulhos Fazendo desbloqueador Precisa de 12 alumínio e 12 plástico Peguei, peguei De 10 plástico Eu do honor Freitas Lobato Deixou o like Tem 50 aí Aí, tá ligado que tem que dividir Pra não perder tudo De uma vez só, né? Já é Tá com quantas drogas aí, ô? Nenhuma Tô só armado Aí, ó Pera aí, pera aí É a versão L da Silva deixou o like É, tem que dividir por causa da mochila Pera aí, pera aí Vou mandar 25 no chão, porque não dá Aí, ó Valeu, João Salve, João Bota 13 likes pra 800 Ih, vai ficar com a visão embaçada Rodrigo Felipe deixou o like Antônio Soares deixou o like Pega aí Gerson Martins deixou o like Ok, esse aí já dá pra adiantar já Aqui, aquele filho da puta Deu o chão Caralho Tá, tá na mão Não, da outra vez, porra É que eu fui dormir Não, aqui Tô muito tranquilo Hoje eu tava conversando com os parceirinhos aqui Que eu vou pegar um voo Vou lá pra outra cidade Lá na fronteira Fica bem lá na divisa Vou passar um tempo lá Porque aqui tá meio Muito papo adulto Entende? Os caras não se divertem Oi, caralho Os caras não se divertem E tá Tá meio Não sei, cara Não sei Não sei explicar, entendeu? Demorou Eu vou passar uns dias lá E aí depois volto aqui Sigo minha vida aqui Já é, mano Tamo junto Qualquer coisa A gente vai se falando Ô, anota o celular aí De uma vez Quando chegar na cidade Você fica com o celular, mano Hum É verdade Gente, desculpa aí Desculpa aí É que é por baixo Do capacete Não tá mais chegando Quatro babalú Com os troços E de capacete Ô, velho, anota aí, ó Tá aí, ó Fala aí, o seu 955-860 Pega aí, ó Pega aí, ó Já é 855-960 955-860 Deixa eu puxar a mão Tá ali pra aí Tá Cara, gente boa, né, galerão Valqueria Oliveira Deixou o like Tá dando retorno Ou não No cara lá Então, cara É tanta família Não, a Turquia Todo mundo convidando Pra ir Eu tô fazendo a vida Sozinho, tá ligado Eu vou fazendo material E vendendo pra eles Eu já tinha ido dormir E aí acordei agora Pra fazer uma entrega De metal De cobre Alumínio E aí O cara não tá Tá dando fora de ar Eu vou ligar mais umas duas vezes Se ele não aparecer Eu entro amanhã Só pra entregar pra ele Já é Então Estamos juntos Obrigado, carioca Estamos juntos É nóis, mano A gente se vê lá na Na cidade da fronteira Lá Com certeza Vai de pé um aí Que eu tô Mastigando o Babaloo Embaixo do capacete Ih, vai dar ruim Vai, vai dar ruim Vai, mano Eu tô armado Vai lá no hotel Pra guardar Pra não perder a arma Olha essa moto aqui Nossa Vim embora, vim embora É isso mesmo Ele vai pro divisa Deixou o like Vim embora, vim embora Alisson Santos Deixou o like Józaco Deixou o like Cleiton Oliveira Deixou o like Ô, Takashi Oi Oi Guardaraca Ele me deu Cem mil Deixou o like Enrolado Rafaela Silva Deixou o like No meu mal Não cabe Então Vamos levar lá Pro Mandrake Ele troca Anderson Aqui Vai com o Mandrake Sumiu, mano Não cabe lá no seu, não? É Deixa eu ver se guarda lá Elvis Cadoso Deixou o like Pronto, galera Comi Tava morrendo de fome Graças a Deus Obrigado, senhor Pela janta Vocês já agradeceram O dia de vocês? Já agradeceram A Deus pelo dia Pela janta Já agradeceram, galera? Vocês tem que agradecer A Deus pela janta Pela Pelo café da tarde Pelo dia Um brinde A essa Pepsi Um brinde Um brinde a essa Pepsi A todos vocês Que estão me assistindo agora Um brinde Tintim Tintim Tintim, galera A todos vocês Um tintim Tô aqui, ó Ué? Foi mal Tô chegando Bagulho de táxi Aqui, mano Abra a moto aí Vamos ver se ele respondeu Minha mensagem Tô sem celular Ah, tá comigo Peraí Tá sem disquete, né? Deixa eu te mandar o meu Então, ó Manda um, hein? Não, só tem um Eu te mando o meu Pega nesse pacotinho Amassado Vamos roubar o caixinho ali Que da hora Que os caras Fortaleceram demais, mano Porra Nossa, nem rouba 27 de gasolina O ideal era você tocar A jaqueta rapidão, mano Demorou Porque Eu dei tiro, né, mano? Imagina responder Tentativa de bagulho lá do homem Verdade Do homem Cleiton Cleiton Cheque Silva Deixou o like Valeu, Cleiton Amém, galera Obrigado, senhor Pela janta Tafarel 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 Cristian Henrique Deixou o like Valeu, Tafarel Obrigado pelo like Goiçolza Deixou o like Eu vou de vaquinha Essa porra Qual que é a vaquinha, mano? Não lembro É diferente Eduardo Godoy Deixou o like Vamos de vaquinha, galera De novo Kaki Rodrigo Deixou o like Vamos de vaquinha, galera Luciano Paz Deixou o like Augusto Costa Tipica Deixou o like Vamos de vaquinha, galera Mariano Deixou o like Eu quero o número Da roupa da vaca Micael Alves Deixou o like Aqui, ó Ian Rocha Deixou o like Marcos Dominguez Almeida Deixou o like Ó, você viu que tem roupa lá Pra comprar Nas lojinhas? Pra trocar? Aham O pedão é que nós é duro Nunca tem Este camuza Deixou o like Aí eu tomo de vaquinha, ó Laerte Silva Deixou o like Ah, vai tomar banho, mano Pera aí A moto tá aberta Ah, sumiu minha roupa Leandro Leo Deixou o like Pera aí, galera Elidio Eletricista Deixou o like Aí, galera O Elidio Deixou o like Que não deixou o like ainda Nael Souza Deixou o like Ah, e qual que é o número Da roupa agora, velho? A Luan Martins Deixou o like Nossa, tá tudo bugado, galera Porra, por que fica bugando a roupa assim, ó Victor Silva Deixou o like Esse aqui não dá Paulo Vinícius Deixou o like Valeu, Paulo Obrigado pelo like Vamos botar gás Tá no... Tem gasota As vaca do crime Nossa, eu também tô, velho Ah, vamos vender Vê se tem coisa no portamar dessa moto Bora, mimosa Rapaziada, falta só dois likes pra bater, beleza? Dois likes Jota Filho Deixou o like Quem puder deixar o like aí, galera Faltar dois Faltar só dois Dois likes Ele é um top compartilhador Gabriel Antunes Deixou o like Faltar dois likes Bremir Gabi Alves Deixou o like Gabriel Lohan Deixou o like Vou abrir o cachinho Ó uma moto aqui, ó Bota dois likes Dois Gabriel Lohan É um top compartilhador Caralho Tava no osso mesmo, mano Ricardo Bernardo Bernardo Deixou o like Não bebo Eu não bebo, Ítalo Bebo só refrigerante Aqui é uma Pepsi O que eu tomei agora Era Pepsi Eu não bebo cerveja Eu não gosto de bebida alcoólica Não gosto de nenhum tipo de bebida alcoólica Ricardo Bernardo Bernardo é um top compartilhador Verdade, hein, mano Eu esqueci desse detalhe Não deu, né Onde que a gente pode vender esse horário? Esse horário Tirando do carro, mano Esse horário é mais no Vanilla Vamos dar só uma passinha Uma passadinha Uma passinha Esse horário não tem ninguém aqui, velho O Luiz Felipe deixou o like Ontem à noite no pier tinha Vamos ver lá Verdade Ontem eu vendi à noite Aham Olha o cara aí, ó Olha lá os paulistas lá Falei que tinha Nossa, os caras vão roubar aqui O Santos Adal deixou o like Mano, o esquema é ficar perto da moto Mano, você ficar em piloto e aí vem Antônio Marcos deixou o like Tem que ficar apertando o E, velho? Tem que ficar apertando? Tem que ficar apertando o E? Se ele der uma travadinha, é porque deu certo Aí, ó, vem dentro Caralho Antônio Marcos é um top compartilhador Hello, my brother Queres una? Na mostra, tá ligado? Salve, Genival, tudo bem? Pizzas faltinhas Tá travando? Sério? Manda uma pizza aí Para de travar Manda uma pizza aí que vai parar de travar na hora, rapaz Viatura, viatura Vem, 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 vem Ai, cara Fudeu, moleque, a viatura Duas vagas Da rota é tranquilão, mano Relaxa É, aí cai, né? Gustavo Santos deixou o like Eu acho que eles vieram só expulsar nós Nós ia abusando, mano A novela tá lá, né, mano Quando a gente dá aí, né? O Juiz só expulsar nós, ó Deus, comédia Maluca, maluca, maluca Maluca, maluca, mucante, aí, ó Aí, ó Tchau, comigo Ó, ele vindo lá no final da rua, lá Mentira Eu já vi, ele já vi Eu já vi, eu já vi Josinaldo Sousa deixou o like É, eu vou te matar, hein Sextos, comédia O Sextos deixou o like Ela parou a mucrela, ó E aí, meu querido Como é que você tá, mano? Quer comprar uma droguinha aí? E aí Rodrigo Antunes deixou o like Olha o Rodrigo Obrigado pelo like Tamo junto Não quer não, ó Messias Silva deixou o like Valeu, Messias Obrigado pelo like Esse não quer não, galera Larissa Rodrigues CCB deixou o like Deixa eu ver se ela compra de mim também Ela não gosta de você Compra da vaca verde agora Silvia Ferreira Pera não Ai, Bolívia, meu Como assim não está gravando? Acabou Letícia Rodrigues deixou o like Acabou a sua? Olha, tem ideia, velho Não, não Acabou o de Paulista Ah, tá Quanto segundo faltava o caixa? 170 Ai, caralho Foi mal, foi mal Oxe, nem relei, velho Nem relei Boa noite, pano Tudo bem? Nem relei nele, velho É uma vaquinha 88 esse aqui, ó Dá pra ir, hein? Será que dá pra roubar os dois juntos, mano? Deixa eu ver Será? Ah, eu não tenho o bagulho Vai esperar? Espera aí Rapaziada, falta só três Três pessoas deixaram o like, hein? Cadê minha moldura? Olha o maluco da droga aí, ó É, ele mesmo Cadê a moldura da minha web, cara? Eric Thiago deixou o like Compom rede e bama em x é foda, hein? Felipe Antônio Pinto de Lima deixou o like 50 ainda, mano É o tempo do miojo Você está comendo miojo? Não, o tempo do miojo O miojo você bota na água quente Água quente, bota no miojo O miojo derrete Você come o miojo, é? Você bota o tempero Hoje eu estou com sorte Vocês perceberam que eu estou com sorte hoje? Ah, falta a minha facecam aqui, ó Apareceu, ó Rapaziada Todo mundo que é novo Novo, novo na live Clica na estrelinha amarela E vocês vão doar 75 estrelas de graça Igual o Sidney mandou aí, ó O Facebook está dropando De graça a estrela É só clicar nela e mandar De PM hoje não, ô Celton Hoje a gente vai só de bandidinho, minha boca Aí, moleque Oba tudo, velho Olha lá, o Everson mandou estrela É, do com o miojo Eu gosto de miojo, velho Miojo é bom Valeu, pizza, Faustinho Obrigado pelas estrelas Um bom salve pro Royal aí Mandei pra você um dinheiro aí Obrigado, Pan, pelas estrelas Valeu Tem que flodar perto dele, está, cara Tem que flodar perto dele, sério Vamos ver lá, hein Quanto você já está de grana aí? 14 mil Aqui está Neil, de paulista, tá 14? A polícia atrás, a polícia atrás Mesmo? Ah, passou direto Que susto, velho Verdade, cara Olha o chifrudo Ih, correu Tá chamando Ih, é paulista não, velho Ah, cara Amanda Santos deixou o like Vocês querem que eu vou pro divisa, galera? Se vocês quiserem eu vou Faz uma votação aí, ó Divisa ou BC, galera Faz uma votação aí Quem quer que eu vá pro divisa Escreve divisa Quem quer que eu fique no BC Digita BC aí Anderson Vou fazer uma votação, hein Tem que ser a votação, galera Votação pra vocês Vocês querem que eu fique aqui no BC Ou vá pro divisa? Se o Oliveira deixou o like 170 mil, eu tô Nós já está com 400 pau Contando com o meu Vamos lá Eu pedi mais droga Pô, uma vendinha minha Olha o quanto que deu Guarda essa grana aí já Eu esqueci que eu estava com esse dinheiro, mano Foi mal É, tá dividido, hein, galera Flávio Nunes deixou o like Tá dividido BC e divisa, hein, rapaziada Amei, amei Acho que vocês querem que eu fique aqui e lá Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar mais um tiquinho aí A gente vai pro divisa Fiz uma votação que o pessoal quer que vá pro divisa O pessoal votou um monte de vezes pro divisa Obrigado pelas estrelas Vamos dar uma foguinha Puxinha Vagabu Gustavo Barbosa deixou o like Acho que lá tá parado Porque é liberando, né Tem Tem polícia lá? Tem Então vamos Bora Bora lá Vamos lá, então Nossa, eu passei pra caralho O cara nem para pra ajudar, mano Pô, você viu isso? O cara nem para pra ajudar, mano Olha lá, ó O cara nem para pra ajudar, mano Vamos lá Acho que você quer a moto A gente morreu a moto Caralho, mano É um pouco menos Vamos lá, vamos lá Vai morrer, velho Não vai não Estéfano e Cristina deixou Despirotei da desgrama, mano O cara canalha Não parou pra ajudar, velho Foi mesmo, mano Vagabundo 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 Seu já deixou o like Aí, aí, tio Aí, aí 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 Eu não tô vendo você E não tô vendo nem ele Tadinho Ele, a véia bateu nele, velho Tadinho do menino A véia bateu nele, galera A moto é de Paulista Aquela moto lá não dá pra roubar, não, Mari Aquela moto lá é de Paulista Tipo assim, ó É uma moto Que você precisa usar lockpick pra roubar Aí não vale a pena, entendeu? Adalto Filho deixou o like Jackson Ferreira deixou o like Jackson Ferreira deixou o like Victor Rey deixou o like Kawa Souza deixou o like Breno Varela deixou o like Não, vou de bandido, galera Eu acho que lá tava melhor no BC, viu, mano Não sei se vai ter polícia não, galera Notícia Alves deixou o like Não sei se vai ter polícia, mano Mas vamos ver Vamos de GB Taíra Slate deixou o like O BC tava legal mesmo, isso eu concordo, mano Tá bem divertido mesmo Realmente o BC tava da hora Mas vamos ver Vamos dar uns fogos aqui pra ver Giovanni não deixou o like Giovanni não deixou o like Vamos roubar um caixinho aqui já e dá uma fuga Ih, tem viatura bem ali, ó Viatura ali, ó Diego Bertelli deixou o like Eduardo Oliveira deixou o like Eduardo Oliveira deixou o like Diego Aéreo V&S deixou o like Paulinho ria se deixou o like Juliano Rodrigues deixou o like Pelo menos aqui se arruma um pinote rapidinho, né, galera Aqui se arruma um pinote rapidinho, mano Victoria Araújo deixou o like Aqui se arruma um pinote de menos de um minuto Elvis de um censo ousa deixou o like Ismael Pereira de Souza deixou o like Ismael Pereira de Souza deixou o like Cicero Antônio deixou o like Valeu Cicero, obrigado pelo like Isso aqui é um GB200, galera O nome desse carro aqui chama GB200 É uma GB200 É uma GB200 Esse carro é top pra dar fuga, mano Marcelino Camino Top Compartilhador Marcelino Camino Top Compartilhador Meu Deus É, velho, capotei a viatura do cara Foi sem querer o acidente aí, me perdoa Caralho, eu capotei a viatura do cara, mano Vai continuar ou não? Caralho, a viatura ali tá apagou? Foi sem querer, me perdoa, mano Caralho, que pau rolar que eu dei, mano Nossa, mano, caralho, a viatura do morto foi sem querer, me perdoa, mano É, foi sem querer ali, vamos continuar aí Não, sem querer, me perdoa, a viatura, alguma coisa? O Amatheus RM deixou o like Você que manda Pode marcar aí, viu? Tá Aí, os caras teve bom senso, ó Mas foi sem querer, eu me rendi Foi muito sem querer, rapaziada Foi sem querer, mano Eles mandaram continuar, menos mal, tá ligado? Tipo assim, é acidente, não foi um bagulho proposital, tá ligado? Não foi algo proposital, mano Matheus Nascimento deixou o like Não foi um bagulho que eu fiz propósito Eu voltei Alepo Oliveira deixou o like E aí, véia? Ó, cheguei lá, tava dando porra, mano Que nem me perdoa Não deu tempo Tiago Silva deixou o like Mudeu pro tempo Sério, mano? Prenderam meu carro de novo, aquela vez, ó Nossa, eu tô dando fogo aqui, maluco O bagulho tá doido Mas tá fraquinho, né, mano? Alexandre Danula, que deixou o like Tá fraquinho aqui Peraí Olha o Cintia, obrigado pelo like Tamo junto Olha o Gregorio, obrigado pelo like Tamo junto Eu já tô tocando bem, galera Eu tô tocando bem, rapaziada Só tô nos bequinhos, véi Alex Santos deixou o like Caralho Tocando pra caralho brilhoso aqui, o GB Tocando pra caralho brilhoso aqui Tocando pra caralho brilhoso aqui Antônio Papos e Antônio deixou o like Vinícius Barros deixou o like Só beco aqui, viu? Joaquim Tim Souza deixou o like Nossa, velho Parece que você me lascou JNT Santos deixou o like Rodrigo Vieira deixou o like Agora minha gasolina, isso sim Marcos, um tipo deixou o like O peão da viatura toca bem, mano, também Acompanhando desde o começo, ele toca bem, ó Rapaziada, aqui não deixou o like ainda Deixa o like pra gente bater mil aí, quem puder Mas se não é esse P1 da barca aí, não pega não, mano Porque a outra viatura ficou já enguiçada Valeu, Cheyenne, obrigado pelo like Valeu, Cheyenne, obrigado pelo like Valeu, Marcos, obrigado pelo like Caralho, viu? Rodou, né? Tá suave Tô abando pra aqui, Vitor Tá roubando pra aqui, Milton? 955 likes, ó. Falta 50 likes. 45 likes pra mil, hein? Quem vai fazer a boa no like aí? Falta 45. Matheus Berger deixou o like. Gabriel Marineli deixou o like. Daniel Rocha Melo deixou o like. Bianca Reis deixou o like. Nossa, foi mal, foi mal. Já era, já era. Já era, senhor, já era. Perdi, senhor. Isso que é um cerco da hora, caralho. Perdeu, perdeu. Eu bati porque tava no embalo, mas perdeu, perdeu. Já era, senhor. Caiu a casa mesmo. Não deu jeito mesmo, hein? Não deu, senhor, deu não. Caralho, que cerco, maluco. Tá na mão. De casting? Isso que é cerco, rapaziada. Cercaço. Consigo, senhor. Caiu a força dele. Senhor, não consigo sair. Toquei pra caralho, mano, mas tomei o cerco. Tinha que ser, velho. Top cerco do caralho, velho. Boa cercão, velho. Vou só chegar pro lado aqui, peraí. Caralho, maior cercão aí, tá vendo? Não, não, vai tacar a véia lá. Cerco, hein? Que cerco, hein? Pois, cercaço, mano. Tomou na jabiraca. Tomou na jabiraca, senhor. Era o Fidelis, tá vendo? O Fidelis soca bem, hein? Não tô não, senhor. Só foi o dinheiro lá do... Daniel Santos deixou o like. Ô, unidade, falar pros senhores aí, tem uma véia aí. Nossa, cara, vô da véia. Ela tá roubando caixa, viu? Ela ficou lá no QTH. Não, senhora, ela tava comigo, senhor. Aí. É, ela tava a pé. Mas nós vimos ela numa mota e viu o roletão no pé da praça lá. No branco, velho. Vamos ficar ligeiro então. Mas toquei pra caralho, hein, mano? Ó, teve uma hora lá que ele perdeu. Teve uma hora ali embaixo que chegou a perder. Teve uma hora lá que ele perdeu, hein? É verdade, né? É, safado. Você perdeu ali embaixo, ali. Pé da Vila dos Chaves, ali. É, desce aí. Aí a viatura ganhou visual. Essa moeda aí, eu coleciono. É, coleciono retirando os parquímetros, né? É verdade. É verdade, senhor. Sou ladrão de parê. De por a minha títida. Que que eu vi aí? Você bateu a boca no volante, foi isso? Bati isso, senhor. Tá precisando beber água, comer alguma coisa. Não, não, eu tô tranquilo. Beleza, senhor. Foi a minha sandália que enroscou no freio lá, senhor. Aí bateu a minha sandália, a minha chinela. Essa chinela aqui é de motel. Qual viatura, senhor? É, o golzinho tá bom, hein, mano? O golzinho tá bom, hein? Caralho, grudado no GB, mano. 30 likes só pra mil. Leva o carro lá, Bilão? Leva lá. Mas o GB tá bom também, mano. Aí, Vica. Excelente aí. O GB tá bom também, galera. O GBzinho tá brabo também. Foi preso, Bilão. Aí, senhor. Caiu a casa pra nós aí. Ué? Cadê? O quê? Ah, ele ficou pra trás do polícia lá. Vitinho Ramos deixou o like. Deu ruim, ó. Júnior Miranda deixou o like. Por um segundo você me deu perdido. Por um segundo, mais um segundo. Não tem que ser inside. Peraí. É ali que ele vai rodar, ó. Caralho, esse carrinho é bom, viu? Por isso que os caras dão fuga nele. Caraca, ele é muito bom, ele passa em tudo. Se fosse aquela espizinha atrás dele, ele tinha passado fogo. Por quê? Esse é doido aqui, esse gol lá. É tudo doido. O golzinho tá bom, esse gol, pelo menos? É, amor, meu pai tá bom. Tá bom, tá bom. Mas foi bom, gato. Cercasso. Mó cercão bonito, mano. Foi, foi. Ah, algum filho da mãe, mano. Não vai dar pra me prender, velho. E não caiu, mano. Pra nós. Não tá caindo. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Relaxa. Vou lá botar um busão lá. Eu quero ver eles entrarem lá. Foda que vai lá pra você ver, mete a cara lá pra você ver. Tem três caras de pistola. Não, eu vou trancar, vou botar um busão lá dentro trancando. Ah, se eu não vou trancar lá. Ah, eu quero ver eles cortarem energia agora. Ele tocou bem, mano. Por um minuto ele perdeu eu. Nossa, mano. Crendo, velho. Nossa, que breu. Meu Deus do céu, mano. Não dá pra ver nada. Mano, olha o breu que tá aqui, velho. Profile... 60. Tive que botar o gama no 60 aqui, mano, pra poder ver. Pô, me dá um kit desse daí, cara. Pode pegar aí. Tem como pegar um só? Não, pega tudo. Não, eu já peguei. Já é só um só, valeu. Deixa eu dizer o gemão aqui. Ah, rapaziada. Eu, quando... Tipo assim, quando eu perco, eu perco, tá ligado? Dá sim, dá sim. Deixa eu ver aqui. É o 3, né? É o 3, né? É. Valeu, Edmilson. Obrigado pelas estrelas. Eu vou dar 3 mil de multa. Eu acho que não... Não sei se tá dando pra dar multa. Eu coloquei 3 mil ali. Vamos ver. Mano, eu tô com 2 mil de saldo na conta. O que aconteceu? Ué, todo mundo ficou falido. Mentira. É, ué. Eu vou estimular 3 aí. É, faliu todo mundo. Puts. Valeu, viu? Valeu, ó. Ih, rapaziada. Valeu. Por isso que... Por isso que o pessoal não tá entrando na cidade, mano. Porque, tipo assim, deu um problema aí. Deu um maior rolo, mano. Deu um maior rolo, velho. Porque perdeu o celular. Deu um problema no celular. Deu um maior rolo. Deu um maior rolo. Aí a gente trocou o celular. O pessoal perdeu o dinheiro. Todo mundo perdeu o dinheiro, mano. Vocês acreditam, mano? Todo mundo que tá duro. Romeu Castro deixou o like. Zerou o dinheiro do povo. Zerou o dinheiro do povo. O povo desanimou, mano. Foda, hein, galera. Fodíssimo, é isso. Não, Mandrozio deixou o like. É, galera. Não sei não, viu? Eu não sei não, hein, galera. Tô vendo nada. Quem disse que eu vejo alguma coisa aqui, mano? Cara, sem chance. Não tem como ver nada aqui, mano. Não tem como, mano. Como que eu vou enxergar alguma coisa aqui, ó? Mano, eu tô indo na sorte aqui, velho. Porque não dá pra ver nada, mano. Meu Deus, mano. Caralho, galera. Não dá pra ver nada, mano. Mano. Deixou o like. Mano, e agora pra sair daqui, galera? Leandro Souza é um top compartilhador. Tô preso dentro do buraco aqui. Dentro do bagulho aqui, não tô vendo nada. Daniel Ostentação deixou o like. E agora? É reto. Ó, tem que ser daqui, ó. Que dá pra ver, ó. O Tupeli deixou o like. Ó, é reto. Passa na porta ali, a direita, ó. Passou a porta. Passou o bagulho, aí vai pra direita, ó. Aí é aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Aí, ó. Aí é aqui, ó. Pronto. Nossa, que sorte, mano. Consegui coisar, mano. Ô, velho, tá dando fuga? Ah, tô, tô com, mano. Virgem Maria. Pode tentar, que eu te pego aí. Presídio. Rodrigo, nocimento, deixou o like. Do nada eu vim parar aqui no presídio. Tô chegando aí, já. Você tá sozinho? Tô sozinho, relaxa. Diogo Silva, deixou o like. Ih, galera. Visse que eu não ia sair, mano. Som Borgetto, deixou o like. Lamborghini eu não tenho, mano. Tiago Oliveira, deixou o like. Valeu, Tiago. Obrigado pelo like. Tô chegando, hein? Cadê você? Galera, falta 13 likes, hein? Micheli Costa deixou o like. Tô aqui ainda, no meio da rua. Esse carrão é você? Não, pô. Tô de moto. Tô no meio da rua. Beleza. É, eu não sei de nada. Top compartilhador. O Elberda Paz deixou o like. Henrique Colins deixou o like. E aí? Boa noite, Heimi. Tudo bem? Boa noite, Pedro. Galera, clica na estrelinha aí, amarela. Quem chegou agora, pra vocês doem a estrelinha. Tá bom? O Facebook tá dropando a estrela de graça aí. Eu tô na bandeirantes, correndo aqui na contramão. Já bateu já? Não, não, falei. Tô aqui ainda. Na porta do presídio. Adriel, deixou o like. Tu tá aqui, pô. Nossa, bem na hora que eu ia dar o bico dão, velho. Tomaso Henrique deixou o like. A Mara do Gambé chegou, moleque. Olha só a conta aí, pra você ver. Luiz Felipe deixou o like. Não tinha nada, eu tive que comprar um dinheiro ali. Aham. É, eu vejo um pessoal falar aqui que desanimou, porque perdeu tudo. Uhum. Mas tem que repor pros caras, né, mano? Poder saber quanto. Nossa. Douglas Davi é um top compartilhador. Ah, nossa, é verdade. Estão falando aqui mesmo que perderam tudo. Uhum. Aí o pessoal falou que desanimou. Nathan Muniz deixou o like. Porra, mas dar um vacilo desse é foda, hein, mano. Sandro Santos deixou o like. Ah, tem 30 moradão, mano. Aqui, ô trouxa. É. Vamos te bater o 80. Aqui, ó. Ele já deve tá sabendo. Eu não tenho nada pra roubar, viu? Porra, tava roubando os gambés, chegou o câncer aí na hora. Caralho, tá mó escuro, mano. Não tem ninguém aqui, né, mano? Nós devíamos ter ficado lá, mano. Verdade, verdade. Cabe o Pontano, ó. Cara, pior que isso daí, eu nem sei o que te falar, viu, Bricio. Não vai ter nem nada. Ah, não, não vai ter não. Nem sei o que te falar, mano. Não. É, o pessoal tá pedindo pra eu voltar lá pro BC. Camilo deixou o like. Então. Pizzas Faustinho deixou o like. Tô com a minha chinela de motel, ó. Gabriel Vicente é um top compartilhador. Aí é foda, os caras tinham que saber mais ou menos quanto... Não tem como saber, né? Não. Não tem. Outros podem falar que tinha, outros podem falar que não tinha e tinha. Aí é foda. Desanima mesmo, mano. Gabriel Vicente deixou... Tem que ser notebook gamer. É, onde tava top, mano. Deu um problema no seu like que o pessoal acabou perdendo um pouco de dinheiro da conta, tá ligado? O remoto é fácil, eu já dei três fugas na publicidade agora. Vitor Souza deixou o like. Cadê o... É lá atrás, lá atrás. Nossa. Ah, é? Aí na frente, hein. Poxa, o maluco voltou. Você perdeu essas coisas, Ricardo? O que você tem aí? Tá indisponível. Carlos Eduardo de Moura, filho Moura, deixou o like. Oi? Eu não cabe nesse banco, como é que é? Tá lá, o maluco? Douglas Davi, deixou o like. Eu acho que não deu legal, não. Será que não tem como não ter controle do dinheiro? Douglas Davi, deixou o like. O banco é da hora, galera. Luan X, além de show o like. Aqui é mais fácil pra vender, né? Bom, se o cara tiver de caô ou não tiver como comprovar e falar que tem um cacá, vai ter que dar cara, mano. Viu, amendo, deixou o like. Seguirê, seguirê. Sabe, Frank? Viu, amendo, deixou o like. Ai, 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 ai. Polícia, viu, viu, polícia. Leonardo Cubeus deixou o like. Polícia, viu, polícia, mano. Ih, mochila, achei. É ruim como eu vou vender na minha chinela. Luan X, deixou o like. Não tô conseguindo comprar aqui, não, mano. É ruim que eu vou roubar a minha chinela. Ai, ai. Lucas Souza deixou o like. Miquel Anilo Pereira deixou o like Fui mal Comprei, comprei Vambora, vambora Vambora, moleque Sobe raio, Lucas Daniel Lisboa deixou o like Ganhei 20 mil Isso aqui não vai adiantar nada não Ganhei 20 mil reais Vamos lá depositar lá Que eu tenho 6 mil na carteira O que tinha nos baú sumiu também? Não O Alif Almeida deixou o like Nossa Maluco do céu Lucas Carvalho deixou o like Dá ok, vai pegar um Pegou o carro seu e o Lancer vai de P1 Márcio dos Santos deixou o like Vape Vou fumar um vape aqui enquanto isso Estourei com o peito É galera, o pessoal desanimou legal mesmo Vamos mano Paulo Henrique deixou o like Paulo Henrique deixou o like Luan Rocha deixou o like Está indisponível Salve Leandro, salve Tiago Leozinho Amarante deixou o like Nossa Esse aí Tem alicate aqui Se quiser roubar a caixa Vamos botar a gasada Ai, ai, ai Me espera Ai, ai, ai Apertei a real daqui Por se querer, velho Nossa, não tenho nem bandagem, mano Igor Ferreira deixou o like Ai Carlos Eduardo da Silva Ferreira Ferreira deixou o like Verdade, vou depositar a grana, mano Esqueci Acostumado a roubar Fê deixou o like Estou acostumado a roubar, galera É Ai Deixa eu depositar meu dinheiro Caique Luizque 2EV do Romano deixou o like Pronto, galera Marcelo da Penha deixou o like Olha o Marcelo O meu vício é roubar No jogo, né, galera É claro Guilherme Carvalho Batista é um top compartilhador Ah, de novo não, mano Esses caras ficam cortando energia toda hora, velho Qual que é a chance, qual que é a graça de ficar cortando energia da cidade, velho Guilherme Valido deixou o like Nossa Ô, quebrei a perna Eu preciso de atadura agora Quebrei a perna Tá escurecendo meio o bagulho Mano, tá tirando Os caras ficam cortando energia toda hora, velho Guilherme Valido deixou o like Os caras não tem o alicate no bagulho, mano Vamos fazer segurar isso aí Se os caras vier cortando aí Chorimba de paulada Guilherme Valido deixou o like Vamos ali comprar a tabura ali Que tá escurecendo a vista toda hora Aqui, ó Pesadelo PZD deixou o like Eu caí Eu caí Pessoa deixou o like Quebrei a perna, mano A cabeça Eu tenho Bianca Xavier deixou o like Coxa direita agora foi Vai passando até parar Poxa esquerda agora Porra, mas... Ah, mas você caiu do bagulho do carro lá Verdade Eduardo Moraes deixou o like Não tem luz nessa merda Tem brilho aqui dentro, ó Bruno Santos deixou o like Esse aqui eu não sei onde é que rouba Bruno Santos deixou o like Wellington Santos é um top compartilhador Valeu, Wellington Obrigado pelo top compartilhador, mano Carlinhos Alves deixou o like Pô, dá cobre quando rouba a energia lá? Dá nada Cremildo Antônio Silva deixou o like A velha mandou bem, hein Dá nada Mentira Alex Gas não deixou o like Marcelo Silva de Suiza Silva deixou o like O cara fudeu, não tem mecânico Botei o pneu aqui Aquele dia que eu roubei da viagem Rapaziada, falta sete likes, beleza? Fala o spawn de um busão aí Cê sabe qual que é? Não, bus não Ônibus, né? Não é Vambora, moleque Vambora, moleque Vambora, selena Cê tava indo aonde aqui? Ah, rampar o carro ali, né? Não Vamos ver Não, Fabel Não Lance Jettel, Mini Cooper Prefiro um Golf Prefiro um Golf Tá preula, mano Ó a DM tá ali em cima, ali Eu prefiro o Golf Ah, cê acredita que não virou Não virou Vira um Golf GTI, mano Acredito, sim Prefiro mil vezes um Golfão, mano Ó o bicho virou O Golfão é da hora Golf GTI, Jetta, mano Muita gente ainda não foi liberada, né, mano? Tem isso aí É, na verdade Porão, tô A maioria É Tá com nossa comunidade Cola aqui Beleza Ó o caracoliz O caracoliz De dinheiro aqui no baú, mano Olha isso 700 de dinheiro limpo, mano O pessoal da facção tá ali Tá rico, véi Ô, filho Eu farmei pra caralho dinheiro aí, mano Mas tem dinheiro limpo aqui Sim Eu Nós deixamos aí Folha de De uma Uma Não, não Ih, sujo tinha Nossa Sujo a gente tinha um monte Só se os caras lavou já Que loucura, mano Sumiu todos os bagunhos Nós tinha muito Nossa, nós tinha muito dinheiro, filho Sumiu tudo Não tem droga, não Tem, porra 400 baseado 400 baseado Onde Tá lá em cima, mano Tá Achei E 14 só Tá difícil acostumar Por se querer, né Que tá difícil Fica tranquilo Tá tudo sob controle Rapaziada Falta 6 likes aí, beleza? Beleza? Tchau Salve, Marcos! Deixa a marcha! O Caio, nós estamos na cidade já, viu? Não, 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 não. Não é não, não é não Porra, essa batida não mesmo hein É isso que eu vou lá, vamos lá ver Olha lá, bota, bota, bota Não, você nem pegou pra mim O que é aquele chifrudo ali? É o Rafael Dá uma chapatada nele É assim Caio, você vem retirar seu carro E você clica em taxa Vem aqui ó Tá preso seu carro? Direcionou eu lá pra... Tá mano Não ó, clica nele, vai em taxas Confia Taxas, aí ó Nossa, chega tal Tum, ouvido Puxa Me ajuda a levantar aqui Entendeu aí parceiro Tomou sapatado dentro do carro Já acabou Também espinha, espinha copiciana Agora a gente tem que ir Tão muito zulu lá ou Caio? Hã? Por causa do dinheiro que perderam? Ah, eu não ia passar por um menino mas... O pessoal desanimou né? Verdade Ele pediu que o povo subiu lá, só que ele subiu também Mano, isso daí pode dar merda hein Na moral Não Ah Abucaixa lá alguém, salve Suzy Eu to que eu peguei no poto Vê se tem um bagulho aqui Nossa A velha ta roubando mesmo Vai velho que eu te dou cobertura Eu te dou cobertura Agora que na estadura não vai ter que vender droga pra caramba Eu to aqui ó Com droga aqui ó Com droga aqui ó Tô longe do policial no bagulho Aqui ó Paulista aqui ó Vende aí ó Nossa véi do céu E aí meu querido Quer comprar uma droga aí não? Ô véi é só mentalizar o E nele também? Como é que vende? Como é que vende? Hã? Na verdade acabei de vender aqui Mão micharia véi Ali do outro lado aqui ó Fala meu querido Querem pegar uma droguinha aí Obrigado Ô sou o policial Vem soldar véi aqui Ai não sou eu Vem soldar véi aqui copom Vem soldar véi aqui copom Ele foi embora menos mal ó Vem devem Vem ver se ali tem uns paulista Puxa abaixo Puxa abaixo Puxa abaixo Ah ele correu ó Ele correu ó Ele correu ó Ele correu ó Vai olhando aí você vê Só prende ó óh Olha só Põe a pásco 완� kellat Prendeu E a noite é foda achar paulista, mano, pra vender Entendi, é que a noite é foda Esse aí curtiu... Ah, ele vai correr, velho Vai lá, vai lá Vem lá da puta Vem lá da cerveja Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá, ele não tinha pé Vem lá, ele não tinha pé Já era O pessoal deve ter chorado até umas horas porque perdeu o dinheiro, né? Ok Oi O Deleon ia passar o dinheiro desde agora, mas do lado ele subiu Ok Tá falando o Bach, mano, quem que subiu? O Deleon Ah, ia passar o dinheiro pra quem? Os meninos lá, os vítores Ué, fala quanto que é que eu posso, não é que eu faço? Só que aí ele subiu e todo mundo ficou sem saber nada Vem o aeroporto ali Pior pra saber o valor agora é foda, hein? Vai ter que dar pro cara pedir, mano, não tem o que fazer, não Vem lá Achei lá que tava com o milhão sujo, falou que subiu sujo também Oi, 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 oi E aqui mesmo, moleque Mulher é minha, mulher é minha Hello, my brother Ah não, moça Aqui, por favor, mano Nós temos aqui o baguio Mas tá com o bagulho aqui tranquilo, mano Não traz informação de outra live, não, rapaziada, por favor Mó pouco dinheiro dá, mano, a droga Vendeu ali? Vendi, dá mó pouco de dinheiro, mano Eu vendi uma, deu R$15,00 só É, isso aí mesmo Tô com o cartão épico aqui, o que faz o cartão épico? Épico? Roubar bancos e flecas, caralho E aí, meu querido Você tá da hora legal? Quer comprar uma droguinha aí, mano, da hora legal Vai assustar você com a beleza dela Não, não tá em outra, não Você tem pra vender também, Caio? Tomou um pouco de dinheiro Salve Pérsio Ó, uma Ferrari aqui, ó Ficou só mais dois, só Ah, tá vindo ali, ó O meu já era, Davi de maior Loura, pô Loura, querem uma aí? Querem isso? Salve, Renato Não dá, ô Douglas, pra fazer fleca Eu não tenho arma Ainda não liberou fuzil na cidade Pô, fiquei esperto em você pegar o carro que eu tô vendendo Não liberou fuzil ainda, mano Ninguém tem fuzil na cidade Só pistola, mano A gente tem Fuzil ninguém tem ainda, não Pô, tô aqui na frente, hein, mano Vem aqui mesmo me ajudar Tá cheio de gente Acabou a minha Tem desmanche? Tem Patre 1 o nome do site, ô, Gabriel Na Patre 1 Acabou, minha droga Patre 1 o nome De pistola não pode De pistola não pode Tem que ser de fuzil pra roubar banho Pra quem vai? Pra quem foi? Pra quem vai? Foi pro Caio Pra mim não veio, não Foi pra quem agora? Foi pra mim, mano Eu vou vender aqui pros caras aqui, ó Boa noite, senhora Ela tá boa? Não assustem com a minha beleza Pega aqui É que, tipo assim, a cidade tem regras, entendeu? Aí só pode roubar banco de fuzil Não pode roubar banco de pistola Nossa, velho Nossa, velho Fudeu Quebração da noite, irmão Não queria dizer pros senhores não, mas esse é o momento que vocês... Caminhar contra o vento Vamos passar droga aqui, cara E tudo que está rolando no céu, nos ares Os locais periculosos da cidade Máximo respeito pela corporação da política militar do estado de Londres São Paulo brasileiro amanhã Todo mundo fica por dentro de tudo, moleque Mas nós é melhor Mano, vocês não sabem da merda que eu fiz Eu fiquei cantando pneu lá Agora o piloto tá carembro, o cara tá rodando Deixa ela abaixo, deixa ela abaixo Ih, na hora que vem o belo maluco, você vai ver Lizinho, né, mano? É Eu sei que não vai capotar, relaxa É questão de tempo É só questão de tempo Nossa, é só questão de tempo E nós vamos capotar Nossa É só questão de tempo E nós vamos capotar contra o vento Mano, você tá batendo em tudo, meu vinho O carro não tá segurando, eu tô falando a verdade, cara Verdade Ainda vai ser preso novamente E vamos perder os dinheiro que eu ia arrumar os dentes Eita, porra Tava bom o carro, até Aí, deu o pinote, ó Será que tem até Já era, ó Deu o pinote, ó Isso que eles falaram Eu vou nada Véia tá caminhando contra o vento Ah, não fez nada de errado ali, mano É, é verdade Guardar o dinheiro, acabou a minha droga Não Não tem o bagulho aí, não? Vai guardar? Não Tô aqui, não Não tem pneu, não tem nada? Não tem nem pneu, pneu eu tenho Ah, eu tenho que te repara aqui, eu tenho E passa na direita aí Que eu vou arrumar o bagulho Olha isso, mano O carro tá malucão Ih, buguei Não, eu arrumo aqui, ó Não tem isso Não, não dá Ó Tá com o pneu estourado? Uhum O pneu tá estourado? Tá gasto E tem isso, é? Tem, porque o carro tava normal Não tem isso não, acho Ai, meu Deus Não tem não Vai no de cima Melhor que no numérico E eu que ia no numérico da direita, cara Me vacilava, né? Aí, ó Olha a diferença, cara Tá louco Mano Eu bati na viatura assim Que ele é aquela hora Se o cara forçasse ele a ficar indo pra frente e pra trás Eu ia me entregar, mano Eu ia cair no centro e já era Ele deixou liberado lá Não é não Não é não Ai, ai Ah, velha, mete o louco E vamos caminhar quanto tempo E vamos roubar o caixinha quanto vento Boa noite, Kawan Como é que você tá Como é que você tá O jetobá Cansadinho, hein? Sim, masters E luz, smile, and fuse is going Sério, mano É facinho de roubar, mano Vai, vai subir o posto Venha Vai explodir o posto mesmo Vamos ficar assistindo Pronto Esses masters Jesus, smile, and fuse is going A paisagem está muito E aí, Luana, tudo bem? Salve, Robson Salve, Carlos Galera, clica na estrela aí Que vocês vão doar a estrela, hein? Só clica na estrela aí Que vocês vão doar 75 estrelas Spin sem capô Spin vindo lá, ó Tem viatura aí pra baixo, hein? Pega a esquerda aí Vamos roubar o caixinha do opa Olha lá a viatura lá No meio da rua, lá, ó Eu acho que eu tenho Esse master E luz, smile, and fuse is going Seis mil seiscentos e quarenta e nove Depositar esse dinheiro Seis mil seiscentos e quarenta e nove Não deu pra roubar, não Pronto, depois eu sou o dinheiro lá É verdade Ainda vai de polícia? Não Hoje não, eu acho, galera Eu tô sem personagem de polícia Eu perdi o meu Eu perdi meu personagem de polícia Ai Que suco Eu duvido que você vai fazer Uma corrida ilegal Eu não tenho o Clips Eu te mandei, eu mandei pro Caio E aí, Mauro? Onde que é? Você vai rete, que você vai dar lá Não sabe onde é a corrida agora Aí é que tal? Eu não sei não, mano Deve ser lá no túnel Porra que vai explodir o carro, véi Não, eles não conhecem essa Deixa comigo Pô, vai no túnel aí Vê se as armas estão aí ainda Deixa lá, acho Deixa lá Tá aqui, moleque As armas, ó Deixa aí Quando vai precisar, né Verdade Elas estão aí ainda As crevas Elas estão ainda inteirinha Não dá pra quebrar, não, ainda Vou roubar esse caixa aí, ó Fuga nos gambé Não dá pra quebrar Tô roubando daqui Lá do outro caixa, lá, ó Caraca, tem comida não, véi Só no burger, lá No garage burger Ô Valeu, Leandro Obrigado pelas estrelas Vamos roubar o Moonation Com aquelas armas lá Mano, eles estão dando Dinheiro Tipo Foda Foda A Moonation? Bora, com aquela arma lá Não tem cartão de Moonation, aí Lá no baú da facção tem Lá O primeiro dinheiro que mandaram aí foi eu Que aí pedi Ah, mano Mas eu fiquei esperando pra mandar dinheiro Mas eu não mando? É verdade Então, mas é Mas Já que eu mandaram o dinheiro Certo que o pessoal não desistir, mano É porque eu tô fazendo isso aí Pra segurar Então Ele é um aparecimento Ah Só pra ele É isso Essa fuga aqui você não sabe, da cara Já viu já? Você vem de ré A polícia vai achar que você Você vai pra trás Você vai pra frente Já era Pior que tá sem 0-1 ainda, Luana Sem o 0-1 ainda da facção Obrigado, João Pela 75 estrela Sem sistema Obrigado Meu celular acabou a bateria DC Masters Lose his mind And he feels his going Barbearia no taco Coloca a roupa de vaca Puta, a gente não tem a roupa de vaca, mano Cara, vou te falar barbearia Os policia não vai não, viu? Se a gente fizer barbearia no taco Eles não vão Eles não gostam? Mas uma munichãozinha Eles vão Vai pegar a pistola ali Vai fazer uma munichão Uma lojinha Lose his mind And he feels his going Filou, né? Vocês acharam que nós íamos bater na parede, né? Nós achou a bestado Bestado Tô com 11 mil 497,3 E vendi 10 drogas só Boa noite, Wendel Boa noite, Wendel Ai, ai Vambora, moleque Peguei os cartão Peguei os cartão Peguei os cartão Peguei Vamos lá pegar as armas aí Vambora Caralho, mandou mais 20 mil reais? É, aquela hora lá Não, eu já depositei os 20 Não, foi outro É Eu depositei 20 mil reais, ó Tô com 28, então Caralho mais 20 agora Uhum, caralho mais 20 Verdade Podia fazer essa lojinha aí também Tem que pegar as armas lá Lá no buraco lá Ai, 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 ai A véi abraçona, galera A véi abraçona A véi abraçona Aí Tchau, tchau. Quando o carro é bom, ele faz isso aqui, ó. Ele não roda. Verdade. Vou pedir em primeira pessoa pra você ver que legal. Verdade. Não deu vertigem. Acabou o freio. Ali atrás, atrás. Só clica aí, né? Só clicar na estrela, né? No like. Esquerdinha. Clica na estrela. No like, né? Minha coluna no... O palete quebrou minha coluna. Vem aqui pegar aqui. Qual que é seu? 5, 5, 0, 9, 0, 9. 5, 5, 0, 9, 0, 9. Vou guardar tudo que eu tenho de importante, sabe? Não sei que não vai morrer. E não guarda a guinheira aí, não? Não. Para. Vamos machucar, né? Será que essa fajutinha machuca? Vocês vão com qual? Com a M19-22? Pega a fajutinha mesmo. Essa daí não é boa, hein, não, velho? Porque ela não tem ainda na cidade a M19-11. Pega a M19-22, quer dizer? Não, eu vou passar aqui. É, pega a fajutinha mesmo. Ó. Pegou o cartão? Peguei, tá comigo aqui. Só preciso depositar 20 pra eu morrer e perder. Eu já guardei tudo aí, o seu valor, hein? O dinheiro não deu pra guardar, não. Vai na muneixo da praça ali. Ah, não. Vamos na lojinha na esquerda aí, ó. E aí nós deposita o dinheiro, mano. Ai, caralho. Ninguém mexe não, rapaziada. O limpo dá pra botar lá? Caralho, é a boca. Ah, não tem lojinha aqui pra depositar o dinheiro, velho. Não dá. Ali é um bagulho normal, cara. Não dá, velho. Ali não tem onde depositar. Dá pra depositar aí, Caio? Deu? Ixi, tá aí não. É, não tem. Vamos lá na praça, lá. Vamos lá na praça, lá. Não dá pra depositar ali, mano. Tem que ser lá na praça. Eu tava vendo aqui os caras não tá... Os caras não tá aqui na cidade, não, mano. Quem? O Paulo Péu. Ah, ah. Eles desanimaram, falei pra você. Eles tão em outra. É. Ali, vai no caixinho ali, ó. Ali atrás, ali, ó. Pronto, eu já não perco meu dinheiro. Agora eu tenho 40 mil na carteira. 48. Tem que ter 20 que tiver paro. Vai fazer qual? Loguinho? Vai nessa munição aí da direita, aí já, ó. Me ajuda. Vai dar pra roubar aqui, vê, ó. Onde é que rouba? Onde rouba essa porra? Vai rolar? Ah, não. Vai ter que ser lojinha. Não sei onde rouba essa porra. Uma lojinha é o jeito. Não sei onde rouba essa porra. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Caralho, onde eu roubo essa porra, mano? Roubei, roubei, roubei Roubei Roubei, galera Não, eu acho que eles vão vir Roubei, galera Vamos ver, hein? Agora o bagulho vai ficar doido, hein? Roubei, hein, galera? Vambora Deixa o like aí, galera, enquanto isso Se puder 250 segundos, mano, dá o quê? Dois minutos? Agora o bagulho vai ficar doido Dois minutos Bora, filho do Bil Quatro minutos? Caralho, mano Falta 200 Essa lojinha aqui é da hora Pra roubar uma rapaziada Essa lojinha aqui é da hora, mano Chegou alguém aí? Não, até agora não Vou mandar um chamados 9-0 Vou mandar aqui Vontade de dar um tiro, eu tô, véi Ai, que vontade que eu tô de dar um tiro E aí, será que vai vir? Boa noite, Ed Pô, essa arminha é bonita, véi Essa arminha é bonita, galera Chegou os canas aí, ó Deixa eu tirar meu sapato Que eu vou ficar muito alto Não, é que é bom, né? Ficam alto, os caras vai... Eu tiro ele pra você? É que eu tiro pra você? É que eu tiro pra você? É verdade Chegou aí, Caio? Chegou aí? Até agora nada Lá, Matheus, tudo bem? Fiz uma chamada aqui Fiz uma chamada aqui Fiz sem querer Fiz sem querer Fiz sem querer Nossa, mano Eu vou correr pra dentro Fiz sem querer, mano Não, não vai não, não vai não Passou alguém dando tiro Caralho, mano O computador funciona ali, moleque, ó Acho que não vai rir, não Aceitaram o chamado? Eu acho que os caras não estão nem... Não estão nem recebendo esse tipo de chamada É verdade Nem mostrou que foi enviado o chamado Deve ter voltado tudo, tá ligado? É verdade Sucata Ganhei 43 mil Tá ali, tá ali, tá ali Entrou, entrou Mentira Vambora Viatura O bicho vindo aí É o morceiro É o bombeiro Tá louco Boa noite, Gabriel O que porra é essa false? O que? Deu um bagulho false Deu mesmo false É verdade É Acho que estão testando Que isso? É o anúncio, ué É o quê? O anúncio tava sendo aí Quando manda um anúncio aparece aí Verdade Deu quanto dinheiro o robô aí? O robô de 40 mil Quer guardar as armas, não? Vamos Tá de noite já? Tá de dia Ah, senão nós ia roubar uns carros Boa noite, Matheus Falou pra ver o que aconteceu ontem Falei, ele assistiu, Silvão Ele assistiu, mano Que coceira essa mansão aqui mesmo? 5, 5, 09 0, 09, 0, 8 Roubar esses 20 mil pra mim, mano Ah, é Baú, né? Se quiser Lavar dinheiro é uma facção que lava É uma facção que lava Salve, Gabriel Você é bem-vindo Você é muito bem-vindo Quem é novo na live Já clica na estrela aí Amarelinha Vê se você ganhou estrela de graça aí Vai no caixa da praça lá Nossa, ficou estranho o tempo Ficou melhor agora, né? Aham Ai, calica Ai, calica Muiô, moleque Tô roubando tudo Sabe longe Cara, eu tô melhorando, viu? Tô melhorando do estômago, mano Aos poucos Tô barulho de viatório, hein? Tô escutando barulho de rinolete Eu roubei aquele bagulho da praça Tinha um carro ali Explodiu o barulho Explodiu todo mundo Tava do lado Eu roubei ele A PEC tá no pilote Estou ali Morreu todo mundo Roubei tudo, moleque Tô barulhado Tô 29 mil Tomei umas paladas ontem, mano Tomei uma palada A viatura toda torta lá A viatura toda torta Mano, eu vou ali fazer uma horinha de pub Acho que eu vou sair também Eu vou fazer uma horinha lá, mano É verdade Valeu, mano Valeu, cara Rapaziada Mano, não tô conseguindo fazer nada, hein? Rapaziada, eu vou jogar um pubzinho, tá bom? Boa noite, Patrícia Hoje você não foi assaltado hoje, não Hoje eu fiquei tranquilo, mano Hoje, graças a Deus, não fui roubado Hoje foi tranquilo E aí, Guga? Ô, Guga Opa Tá jogando aí, Guga? Tô bom, rapaziada Tá jogando o quê? Com pub Eu tô entrando aí Tô bom já Tô entrando aí Vou jogar um pubzinho, galera Um pouquinho, uma horinha de pubzinho Vai, Vini? Boa Seu vão vai colar, eu acho Jogar um pubzinho, um pubzinho Pubzinho de cria É, é Tava em guerra, né? Os caras me deram paulada na cabeça antes, mano Pubzinho, né? Você tá em partida? Não, eu tô Tô no lobby mesmo Verdade Pubzinho? Pubzinho de cria? Acho que eu vou relogar, mano Porque É verdade Tá dando umas travadinhas Ai, ai Ai, ai Vamos jogar um pubzinho de cria? O tio, eu levei paulada, rapaz Foi paulada na cara, moleque Foi só paulada na cabeça Parararara Tô bem paulada na cabeça Vai colar? Otaca Tá ouvindo aí? Oi Tá em live? Tô Tu tá no... Tá fazendo o que? Jogando o que? Acabamos de sair do divisa Vou jogar um pubzinho Ah, não vai pro divisa mais não? Ah, nós saímos agora Agora, agora, mano Eu vou colar lá agora Eu vou fazer uma horinha de pubzinho Parou Olha lá Parou Só que tá todo mundo duro Perdeu Todo mundo perdeu o dinheiro, eu acho Vou jogar um pubzinho Qualquer coisa Que coisa que tu me chama aqui? Eu vou fazer mais um pouquinho de RP aqui Fechou Valeu, valeu Valeu Vou jogar um pubzinho Quer que eu vou uma partidinha aqui Até você voltar Ou você já tá abortando? Eu? É Tô no grupo já aí, pô Eita, daí, pronto, moleque Isso é feio, mano Tá de sapato ali De... Pra cantar a manca Feia Sabe, Jonas? Só falta Pra cantar a sapata, mano Na verdade, se voa, né Vamos jogar um pubzinho Um pubzinho Um pubzinho Como é um rango, mano Verdade Aí, ó Só foi falar nele Vai com nós? Vai com nós? Então vamos voltar pro lobby aí Já tá chutando a bola aqui, ó Essa semana tá muito trocação Mano, eu adoro uma trocação de tiro, viu Eu mato no rolamento Mato no rolamento Mato no rolamento Mato no rolamento Só mato no rolamento, mano O cara rolou, eu mato Ai, ai O Mandrake falou assim Que tá tendo muita tocação de tiro Eu falei que só mato no rolamento Rolou, eu mato Mano, eu sentei bala na polícia Da polícia da civil A velha foi roubar o pneu da viatura Então morreu com o tiro de fuzil, velho O cara arregaçou eu, mano É que tava tendo tiroteio lá Ah, eu vou quitar agora, é verdade Eu sou do PVEPA, mano Moleque, eu sou do PVEPA, mano Vou denunciar aqueles cornos lá Eu sou do PVEPA, mano, ó Vou mostrar o meu Instagram Que eu sou do PVEPA, mano Eu gosto de uma polcação de tiro mesmo, mano Tá ligado? Deixa eu entrar no meu Instagram aqui Que você vai ver Que só tem PVEPAs aqui, ó Deixa eu entrar no meu Insta aqui, ó Ó, meu Instagram aqui, ó Vou mostrar o meu Insta aqui Só tem eu no PVEPAs, ó Só tem no PVEPA, mano Eu sou do PVEPAs, velho Tá ligado? Ó lá, ó Só tem eu no PVEPAs, ó Cadê? Mato no rolamento Cadê? 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 Ó, rolamento, ó Ó, rolamento, ó Só mato no rolamento Matei no Rolas, matei no Rolas Só mato no rolamento Aqui, ó Só contar aí, ó Ó Um Matei um, matei um Matei um Dois Três Na mesma ocorrência Matei mais um Matei mais um Quatro Matei outro Matei outro Cinco Mais outro Matei mais um É bala aqui É balivral, moleque Que é balivral aqui também, ó Toma ali um Toma um Toma outro ali também, ó Tá pegando fogo, bicho? Olha lá, ó Toma mais um Toma mais outro Toma mais outro Toma mais outro ali Já matei três aqui Pula, pula Já matei três Pula, pula, pula Já vai mais um ali, ó Toma ali Aí eu morri pra mina ali Mas fora isso Fora isso foi tranquilo, mano Entrou aí? Aí aqui agora, ó Cadê? Vamos lá, ó Aqui, ó Aqui, ó Cadê? Só mato no rolamento Vou fominha, é Ai Matei um Gustavo do... Cadê? Tem mais aqui, ó No rolamento, ó Eu chego matando todo mundo Batei dois ali Corre não, vagabundo Vai morrer Vai morrer, vagabundo Rolou, tomou Tem todo mundo aqui Vai morrer todo mundo Cadê? Vem cá, vem cá, ó Vai rolar Rolou, morreu, ó Toma ali Cadê? Cadê o que eu matei no rolamento? Aqui no rolamento, ó Rolamento, ó Toma ali Toma Matei ele Matei mais um Toma Tem mais que é tiro no imágenes Mais outro, ó Mais outro, morreu Matei todo mundo, matei todo mundo Matei todo mundo, rapaz Que eu sou maluco Eu venho aqui mais aqui, ó Vamos lá, vamos lá, ó Vamos lá, vamos lá Gordinho, bafo de bossa ali A gente começou fora Foi o gordinho mesmo Isso aqui foi uma açãozinha Cadê? Vamos lá, vamos lá O que é isso, hein? Vamos lá, vamos lá, ó Pixel da Humane Jogador de Pix Toma ali Eita, fez a animação de morrer e não morreu Matei outro Só segura Vambora, vambora, vambora Fazer as missãozinhas, fi Dá pra pra ajudar o jogo Eu dei, eu dei Porra Aê, maluco Aê, maluco Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó a lojinha, a lojinha, a lojinha Todo mundo com medo de ruxar Eu fui e ruxei, ó Aqui atrapalhar o que, ó Ó, ó, ó Rolamento e vá, pô Um, dois Pronto, levei os dois, já era Pronto, levei os dois aí, já era, rapaz Olha aqui, ó Ó, ó Ó Toma, um Levei os dois, já Toma mais um aí Toma mais um aí Rola não Rola não que morreu já Rola não Rola não, rola não Rola não que eu mato Cadê mais? Vamos lá mais aqui Lojinha Vamos ver a lojinha aqui, ó Toma aí, rolou Toma Peguei ele, peguei ele Toma aí, rolou Joalheria, 5K do pai Ah, tanca não, velho Na moral, velho Mais um Ó, aqui é um Aqui foi 5K, ó E aí E aí E aí Ó, vai sim Peguei mais, peguei um Foi eu a cachaça Hã? Pegou a garagem lá Tô mostrando meu rig light aqui do Instagram Que matou todo mundo Enrolamento É verdade Tá caindo o bicho Vai explodir o avião Vai explodir o avião, cara Vai explodir o avião, cara Pula, Lula, pula, pula Vai explodir o avião Já pulei, moleque Também Ó, Caio Aqui não tem moeda pra cegadar, não, hein, cara Caralho O negócio tá atadura Nossa, cara Tá, mas tá mal jogando RP agorinha Tá dura, tá dura Quando mate, tem que bura Tá bola e atabola Quando bate, tem que Nossa Nossa, tem 3 caras ali, moleque E aí Ó, vamos cair aqui embaixo, aqui, ó Aqui, ó Ó, só volta Aonde, cara? Aqui no azul, no amarelo Ah, meu paraquedas não tem turbos pra chegar lá, não, moleque Os caras vão churimbar nós, mano Vai não, nós é bom, nós é treinado Vou chegar lá também, não, não, velho Vocês vão aí mesmo? Não Não, nunca cheguei lá Não chega lá, mano, meu paraquedas Nossa, achei arma, moleque E arma aqui, ó Peguei um capacete de moto Vou deixar armar pra vocês aqui, beleza? Eu já tô armado, moleque Pega aí, Guga Ah, então já vou pegar aqui, mano Ah, pega aí Eu achei que também Já nem cabe na mochila, mas Ou é Sou eu, sou eu Não bate aqui Tá pegando fogo, bicho Não cabe nada na minha mochila Cadê a mochila, mano? Achei colete Achei uma panela aqui Pegar aí fora, rapaz Pegar os ovos Os ovos Nossa, não tem nada aqui, mano Só vou arrastar a chinela, meu Valeu, os caras Achei a mochila, moleque Pegando fogo, bicho Municião, municião Tem mira aqui, galera Ó, optrônica Vou usar ela Eu quero, aonde? Na verdade Aonde? Joguei aqui um Aulor gráfico Aqui, ó Pode ser Achei capa dois Peguei uma coronha aqui Aí, ó Minicraft Tem uma AM4 aqui Achei um veículo Pra nós vender coxinha ali É um sorveteiro Caralho, se deslotearam Tudo aqui já, mano Tem um 41 aqui, ó Só corre pro lugar Lá que tem loot, mano Onde que tem loot aqui? Pelo amor de Deus Aquele lugar Que tá Coisando, mano Aquele lá? Lá não vai morrer Mas nada Vamos lá, vamos lá Então chega aí, rapaz Cadê o lado? Não tem bolsa aí, não, mano Tá foda de bolsa Jogaram coisa aqui Tira, me tira Jogaram o vizinho Ai, ai, ai Botou, nós É, mano Tem uma palma ali, cara Não, acho que não tem, não Primeira pessoa no celular Com o boss aqui, ó Tá bem, moleque Pega aí pra nós Caso precisar, né, mano Ó, o drop caindo aqui Não Aqui, drop Pelo amor de Deus Caralho, olha lá, véi Aqui, pela o Guga Para de brilhar assim, Guga Eu me apaixono Eu entrai nesse carro aí Vai me dar uma roxinha aí, ó Isso aqui não vai dar certo não, véi O exército brasileiro Vai capotar esse carro aqui fácil Deixa o alérgão marcado Ó o TAC sentado na caixinha lá atrás É o caminhão do ovo Olha o carro da pamonha Quase, mano Quase que eu botou o Corsa Ah, cara Que bosta que eu fiz Ó, colete dois aí, ó Ó, mira aqui Peguei uma punheteira Nossa, mano Ai, que difícil, cara Nossa, achei Dois é bom, hein Achei um fuzil Quase que eu esqueci, ó Cadê a mira que falou? Mano, na moral Faltou o Corsa, galera Vou editar Mochila A2, mano Achei mochila A2, hein Melhor do que aquela K Não dá uma panelada também, ó Não, não me dá panelada, não Ó o tiro vindo ali Ó o tiro Tá vindo ali, ó Ixi, tá vindo, hein, mano É aqui, é aqui, hein Obrigado pelas estrelas Vambora, vambora A safe fechou, hein Nossa, fechou Mano, ele tá no meio da safe Ela só precisa de mais loot Tô indo pra esses casos Aqui na frente, aqui, ó Essa K2 aqui é ok, será? É boa, hein, moleque Tô na amarela aqui, rapaziada É bom, dá pra segurar o record Era da hora Tô na casa amarela aqui, ó Nos bagulho amarelo Nessa casa amarela eu vou Só preciso de loot, eu vou Churimba, churimba Essa arma pula muito, né Eu vou trocar ela Eu não quero ir de AK, mano AK é horrível, velho Deu aí, Guga Ô, Takashi Guga Ô, Guga Peraí Ai, achei minha arma Achei minha arma, galera Achei ela Ai, Calica Ai, peguei a arma amarela Ó, Tô com uma coisa de 762 Ó, tem cara na esquerda de vocês, ó Você tá no visual dele? É, ele foi lá pro N O N, na sua região NW Só no meio da aberta aqui, ó Tá no meio da aberta aqui, ó Tá vendo aí no visual Marca ele aí, Guga Ih, o Guga que chorou nele Vou ajudar você aí, Guga Tá lá, tá lá na árvore, lá Na onde? Na árvore, lá, marquei lá Vou dar uma churimbada nele agora aqui, meu Cuidado com os amigos dele, mano Já tomou uma já, ó Tomou uma lapada Pronto Nice Já tomou uma lapada, mano Toma Olha uma lapada aí Caralho, velho Tomou uma lapada, mano Caralho Olha o maior lapada Tomou uma lapada, velho Aí eu gosto AK-2 é boa? Boa Mano, mas o problema é que ela é 5,56, mano Eu quero arma 762 Ela é boa A mini Eu tô de mini Eu tô de mini aqui, filho É boa? É 5,56? Achei M4, já era, ó Ah, não achou nada, mentiroso Achei, pô Acabei de achar aqui, ó Ah, não acredito Tem mais, espera ali, ó Tem mais? Tem mais? Vamos lá, vamos lá Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Matou É bot, Guga Fica batendo o bot aí Cadê a munição que tinha aqui? Achei, ó Precisa de munição 5,56, aqui, ó Tá, tá Lá no loot, lá Mimma coisa Tem mais um lá Meu Deus Peraí, Guga Vamos lá, deixa eu ajudar aí Ajuda aí, Silvão Ajuda aí Dá no pote dele Marca ele aí, Guga Marca ele aí No loot, no laranja Onde tá no laranja Onde o boot morreu? É Verdade, espera aí Nossa, moleque Tá onde, Guga? No laranja Aqui, ó Errei Tomou, moleque Tomou o Kung Fu Ele morreu, já morreu Ele já morreu, rapaziada Já morreu Já morreu, simbó Já morreu? Ele tá com o daninho Ele tá com o daninho Ai, minha arma Troquei Já morreu Pau 7,62, mano Eu tô preciso de Biri com o Tico, velho Tem muita munição aqui, mano Tem nada, não? Mano, eu preciso de comida, vai Tô passando fome Comida é foda, mano Caralho, esses caras não tinham nada, mano Ó, tem um monte aqui, ó Vambora, vambora E esse aqui tem? Nossa, não tem nada Achei um veículo ali, ó Ele não caiu direto, não Então ele tá com os colegas, hein Boa noite, Rafa Colega bot Vou colar ali naquela Naquela casa ali, ó Só que eu acho que não era bot, mano Porque ele esquivou pra esquerda e pra direita Sei lá, também Eles faziam isso Sei lá Ele ficou abaixando, levantando, meio bugado? Não, ele só, tipo, correu reto pra árvore Daí, tipo Esquivou pra direita, tá ligado? Ele tinha kit médico agora Precisava de kit Me andar a mira, assim Jogar isso fora Que eu preciso de kit também, mano Tá ligado, não? Pra dois aqui Ó, nem falei Mas eu tenho um monte de X aqui Agora eu fui Tô com um monte de X na mochila aqui Eu tô bem desastro de loot Precisava dar uma mochilinha maior, mano Eu tava com um solto que eu tô precisando de comida Fiz de almoço É bonito, cara Se eu tava correndo mó devagar Os caras Ó, uma arma boa aqui, ó Uma carne 98 Os caras falaram Você tá correndo agachado Foi você, né, Google? Não foi, oi? O meu boneco não corria O boneco tava agachado Ai, ai O Google falou Você tá correndo agachado Ah, você quer pegar? Mano, tem muito loot aqui, rapaziada Só vem, mano Só vem que Tá pervendo de loot aqui, mano Aqui dentro, aqui onde eu tô Muita, muita munição Muita arma Geladeira, fogão e micro-ondas Aí é foda, hein? Tava dar uma mochila maior, véi Esse aqui é o PubG, PubG Mais uma arma boa aqui, ó Uma car Uma car ali Aqui também Ai, que susto, mano Esse tiro aí é Coisado, hein? Esse tiro aí não é de coisa não É de bote, só pelo disparo, hein? É de bote Quero ver Deixa eu dar uma olhada aqui Pela minha janela da minha casa Cuidado O Google tá indo Vai lá, vai nele Vai reta aí Que você tá pra ir pra frente, ó Tinha de mochila 2 Nós tá indo atrás aqui, véi O Google aqui, ó Achou, Google? Não, eu subi no prédio pra ver se eu Tinha um veículo aqui Viro Vai pelo banheiro preso Pô, tem loot aqui, cês viram? Tem, mano, mas a minha mochila não cabe mais nada, véi Não, tem loot de corpo aqui, ó Que isso, que isso? Maluco aqui, maluco aqui, maluco aqui Peraí, eu tô indo aí Onde ele? Cadê ele? Marquei, marquei Ele tá lá no azul? Não, ele tá aqui comigo, mano Cadê ele? Só vem, só vem, só vem, rapaziada Eu dei muita churimbada nele Ele entrou aonde? Só vem, só vem, mano Nossa, que recall da porra Que recall, mano É boot, mó recall da porra, mano Credo, eu não quero essa arma mais não, véi Ele tava paradinho, mano É Ué, mas jogou fumaça, cara Nossa, eu não quero mais essa arma não, mano Credo Quero não, mano Cadê ele? Você não matou? Matei, quero essa arma mais não, mano Qual que cê pegou? A M4, joguei fora Eita Ô, carai Mó recorre, mano Cadê ele? Matou? Tá comigo Tá isso Ah, essa aqui é bem melhor, ó Tem dois já, ó Essa arma é bem melhor que eu tô aqui, mano Essa aqui não sobe não, ó Ai, ai Ó, ela não sobe tanto não, mano Os botes tá vindo Os botes vindo aí Gostei dessa arma aqui, galera Tô com um susto, mano Porra, cara Essa arma é boa Eita, essa aí já não tem, hein Essa aqui já é de pau de americano, hein Aqui na frente, aqui na minha frente, ó Onde, onde? Não vi ainda, não vi Não vi ainda Eita, já Tá no azul ainda? Bote, acho É Aí, eu vou Deixa eu te querer o disparo aqui Tem tiro lá na frente, lá, ó Caralho, mano Mano, eu achei que nós tá jogando com o bote Também acho, hein Tá jogando com o bote, galera Só tá caindo o bote, ó Ah, não Esse cara que matou não foi bote, não Ó, louco E aí, tá aqui, aí Tá aqui, ó Cadê? Tá aqui na frente o pipoco Tá correndo aí Vou lá com o Guga, mano Guga Ó, aqui, ó Mais um bote Ví, toma Matou aí? Cês se viram aí? Matou? Morreu, Lau Esse aí não é bote, não É sim Tão ouvindo, tá? Que eu tirei, ó Certo, hein, mano Caralho Não, não O nóis tá bem longe Vem pra nós Cê quer ficar aí pra trás? Nós vamos matar os caras ali, ó Nós saímos da safe, mano Eles tão fora da safe Ó, o carro lá Ai, tomei, tomei De verdade agora Rápido Nossa, véi Onde ele tá? Onde ele tá? Marca ele aí É, 145 Nossa, granada Nossa, só vem rápido, rápido Nós tava tentando arrastar a chinela aí, mano Acho que ficou muito longe o do outro Carado, mano Acho que você vai ser finalizado agora Peixe, pelo amor de Deus Tô marcando ele Tô marcando ele Primeira vez Ah Era sozinho, mano Vamo lá, Guga Se vingar do cara lá, mano Tá, luteando meu cão Pega pela esquerda aí Pega pela esquerda Eu tava me curando e luteando o bot, cara Nossa, errou Correu pra direita Ele tá sozinho, mano Tô chegando num carro aí, viu Correu lá na frente lá Vai, vai O Guga acertou um tiro nele Ruxa nele Tem carro aqui, taca Só fica de olho no carro Taca, pega o cara Derrubei ele Tem mais um aqui, tem mais um comigo aqui Tem mais um comigo Nossa Mas eu deitei um Nossa, o maluco tá de blindado, Takashi Ele tá em cima, Guga Em cima, na esquerda Na sua esquerda, lá em cima Ombílico tica Ele tá em cima O cara que eu deitei Tá em cima, na esquerda Os dois estão na esquerda Um tá dentro e um tá no telhado Ó, tá mais pra cima Um Ele vai no meu corpo, provavelmente Queria esperar aí no corpo Ó, tem cara na sua direita Agacha aí No meu corpo lá Ele tá aí no meu corpo Guga, dá uma chorinha Nossa, que recorde do Johnny Ó, mais um, mais um aí Esquerda, esquerda Corre daí, Guga Corre daí, Guga Corre Corre, Guga, agacha aí Segura Não Mas jogamos bem agora Matamos Cinco botes Matamos Três botes Ah, mas deu bom, galera E aí, Rodrigo, tudo bem? É que tentava com o bagulho errado, pô Você tem que pegar o... Até aqui nós se divertimos, mano Uhum Por que que sua mira tá ficando tudo de lado Na hora que você mira, mano? É a mira que ele tem Eu acho que era a mira, eu acho Ô, Taka Tira o bagulho ali da... Da direitinho E bota nos quatro homenzinhos ali, ó Não é eu que criei? Ou é eu? O Guga, então Ó, eu coloquei quatro? É Porque aí... A gente vê um cara com nós, mano Verdade Coloquei A gente matou bem agora Só os botes Porra, eu fui bem pra caralho Na moral Isso aí foi foda Só os botes Foi boa E aí, como é que tá? Na paz do senhor? Você... Por que você não tá aparecendo online pra mim? Ixi, deve tá algum bug... Alguma coisa bugada, velho Não é possível Eu tô online já faz umas horas já, hein Deve tá bugado, mano Nossa, mano Deu o bico dão na bola Deu o bico dão na bola, moleque Mano, a M4 tem muito recall, hein, mano E aí, Kai Mano, a M4 tem muito recall, mano Credo, mano Você dá um tiro nela Ela vai lá pra cima E você tem que parar de atirar Pra ela descer Uhum Eu tava de M4 Acho que foi isso que deu Salva o boi O cara é ruim, o cara não pode falar Pelo menos aqui Ó, tem um bot aqui, ó Galera, clica na estrela aí Que vocês vão doar 75 estrelas O Dino... O Dino é bot? Uhum Como é que você sabe? Yes Deixa eu dar calma agora De novo o mapa de bot, cara Vou dar calma aí pra vocês aí, ó Ah, já vamos cair aqui no Lelê, ó Ah, eu ia marcar aqui, ó É, pode ser também aqui, ó Vamos aí Não, vamos aqui já, logo Vamos aí, vamos aí Aonde você marcou? Vamos chatão, mano Vamos aí, então, no Lelê ali Aonde a gente... Não, só você montar ela Sério, mano Eu não sabia não, mano Porque toda vez que eu pego ela Eu sofro, mano Já fui Ela tem muito recall, cara Cê é doido, mano Ela mira muito... Levanta muita mira, mano Eu acho que eu vou cair por aqui, ó Por aqui Vou cair onde o Guga marcou ali, ó No amarelo Tem um cara de verde caindo com nós aqui, ó Nossa, mano Quanto cara tem aqui agora, hein? Aqui é o Luchard, filho Mas eu acho que é por isso que eu taca Porque... O que tá no meio da rua ali não, é, ó Não tá à frente aí, taca, ó Acho que ele não é Luchard, mano Nossa, moleque Corre Pegar a panela Que eu vou dar panelada Se os caras vim, hein? Não tem arma, mano Só pegar uma pistola Eu achei arma aqui, mano Como é que puxa a pistola, mano? Vem, vem, vem Puxa a pistola, onde cê tá? Onde cê tá? Tô aqui, o cara tá comigo aqui, hein? Tá, merda Vou rir de pistolinha Tá, merda Você tá achando a arma aqui, mano Vem, vem, vem Peraí que caiu um comigo aqui Vou matar ele, peraí Ah, mano Me derrubou Ah, vai tomar no cu, mano Matei uma Vai derrubar a pistola no cara, mano O cara não morre, mano Eita Vou matar ela no mu Boa aí, deixa eu ajudar Finalizar o Chivão Eu acho que vou, vai dar bom Vai dar ruim, vai dar ruim A mulher tava comigo aqui, mano Peguei tudo os tiros na mulher, véi Ah, meu capacete, cara É o Chaneita Vambora Você que tá aqui? Tô do lado de fora Vambora, vamo lá pra acabar logo Pra nós e o Silvio vamos jogar Ó, o cara aqui, véi Cadê ele, Guga? Matou? Ele entrou, ele entrou Ah, dei muito nele, véi Tá aqui, ó Só dá de frente com ele, toca Correu pra aí Vem, seu zampado Matou meu amigo Eu morri Vocês morreram Que irmão ruim que eu tava, véi Matou meu amigo Deve achar que nós é bote De certeza Pelo pior que nós é gomote mesmo, véi Eu tava com uma pistolinha A mulher tava engatinhando Eu errei todos os tiros nela De pistola É sério Depois você não assiste, mano Ela tava engatinhando Eu errei todos os tiros Aí eu agachei e batei no soco Porque não tinha mais munição É, né Mano Eu peguei aquela MP9 lá Rasguei O cara acabou a munição Saiu correndo atrás dele Dando soco Aí ele se dispersou de mim Eu fui até uma arma Ele voltou E só me deu um tiro, mano Ai, ai, meu, véi Muito bom, mano Muito bom, véi Ah não, mano Na moral Muito bom, galera Muito bom, mano Rapaziada, eu quero saber Quem tá presente na live aí Cês tão muito quietos Todo mundo que tá presente aí na live Escreve Eu tô aí no chat Aí, esse mapa aqui não foi ainda Vamos cair um pouco mais longe Pra gente jogar melhor Um pouco mais A gente já quer cair no Lelê, por amor O que eu acho engraçado Quando você cai no Lelê É que você cai no desespero Pra catar arma, mano Você matou, meu amigo Caralho, o Silvão tá todo enjoado aqui, mano De fone de ouvido Calça de apertar linguiça Ganhei na caixa Caralho Eu tô todo enjoado, mano Eu tô com a roupa de pedreiro aqui Tô com a roupa de faxineiro aqui Cadê você, Guga? Eu tô atrás de Aí, eu, bot Nossa senhora Nossa, velho A sandália, velho A sapato Solto alto, Fih Esqueça Solto de cowboy Oi, ô O Juliette da Oakley Pochete da Rota Pega aí, meu Juliette Marca aí O Silvão aqui Vou marcar Consegui o Silvão Que eu tô ligado que vai dar bom Sei que não vai morrer mesmo Nós só joga bem quando tem bot, velho Poxa, e essa marcação aí Que você fez aí? Olha ali Fez um arco verde O cara fez, ó Aí, vamos seguir ele, então Pulou, vambora Vambora, pula, pula É, o cara é bom Vamo com ele lá, ó Vamo com ele É bom porque ele sabe fazer esse bagulho aí, ó Eu não sei, não Verdade, mano Cadê a marcação, mano? Aqui embaixo de nós aqui, ó Ah, ele fez pra zoar, mano Será, mano? Eu acho Vou marcar aqui Ih, tá caindo o bote aqui com nós, hein Nossa, caiu o cara aqui com nós, mano Cai aqui com nós aqui, pelo amor de Deus Cai com nós, cai com nós aqui Nossa, mano A gente já vai morrer, velho Ih, os cara desceu rapidão Ih, os cara caiu errado, mano Que loucura Ih, é bote, simpai É bote, é bote, relaxa É bote? É Mano, nunca tem arma aqui Vocês já perceberam, velho? Sempre me lasco Tem arma, moleque Pra matar o bote Foi, morreu Foi, morreu, Silvão Vou catar o... Onde você tá, que eu vou aí te ajudar aí Vou catar o pé de cá, mano Ele já matou dois, ó É bote, cara Vamos lá ajudar lá, então Confia E nada de vinho... Uma arma Se você quiser tem uma pistola Que ajuda uma pistola aqui Tem uma pistolinha aqui Ó o bote aqui Vem cá, desgraçado Vem cá, moleque Cadê ele, cadê ele Cadê ele? Ah, ele tá me batendo, ele tá me batendo Ele vai me matar Ele vai me matar, ajuda Deitei ele pra você Eu deitei ele Mata ele no soco Dá a palavra Dá-lhe, dá-lhe Nossa, boa Vou pegar o chapéu dele que eu gostei Ai, você tá tudo armado E eu com o ferro na mão E machucado, hein Morreu Ô, tem loot aqui, ô Silvão Meu Deus Tem cara aqui comigo Eu tomei tiro É bote, relaxa Cadê ele? Não sei Tô com o facão na mão Mano, eu tomei... Achei ele, achei ele Tá lá no Guga aí, ó Tá aí com você, Guga Atropela ele Nossa, achei legal essa blusa aqui Ah não, cara Peguei a blusa dele, véi Pô, ele tá com arma boa, Silvão Pega aqui, ó Ele tá de ump Zump Nossa, manda atropelir O VDM O cara vai te denunciar Caralho Mano, o cara... Ai, tem ump, ó Mano, que atropelo, velho Esse Deixa eu me recuperar aqui, véi Achei uma braba com o filho Na moral Mano, vou botar até três Vou botar até três Pra vocês correm da casa aqui Corre, Guga Eu potei, você corre Corre daí Corre, corre, corre Não Corre daí, sério Pula Pula, sai daí Pula, pula Desgraça, o que é isso? Eu vou te segurar Eu vou reinijar, mano Relaxa, sei Você botou o secuado pra casa? Eu botei Mano, como é que você não conseguiu sair dali, véi? Eu fiquei na janela, véi Mano, aquela C4 é violenta, hein, mano Nossa, o papo da porra, véi Caralho, galera Com calor agora Mano É violenta Ai meu Deus Meu Silvão Mano, nós precisamos de um carro, mano O bagulho fechou longe Nossa, véi Achei o bico agora Caralho, véi Eu não tenho nem arma, nem munição, nem nada, mano Meu maxilar tá doendo Meu maxilar tá doendo O Guga tava desesperado Ele tava tentando pular a janela Ô Silvão Se eu viu a janela tava fechada com madeira Ele ficava pulando tentando sair, véi Ele tava tentando pular a janela A janela tinha madeira trancada Nossa, essa neblina vai ser o join, mano Ô, tem carro ali, vamos pegar A gente precisa se internar, nós é maluco, véi Nossa, o C4 é violenta, mano Você é louco Pô, eu tô correndo aqui Porque eu não tenho mira, não tenho nada Tô só com a panela na mão Eu tenho uma 4x aqui sobrante Será que sacote dá pra pôr na minha panela? Dá Vamos de carro Eu tava jogando de tarde com o bigode Aí nós não tinha arma, tá ligado Eu só tinha achado um arco e flecha Esse cara tava tomando tiro, mano Aí eu fui de arco e flecha Eu mexei nos caras, véi Tinha uma mira, eu acho, não Eu tô indo correndo pra safe aqui Se você puder me ajudar Ai, ai, meu maxilar doeu De tanto que eu dei nada, né Não Vou botar a caixa Não, eu tô longe pra caralho, mano Agora não fui eu O que o cara tá chorando de nós? Vambora Ai, que carona Eu fazia um BDM Mano, eu tô muito longe da safe Tá perto de tá já, mano Ai, eu tô arrastando chinelo aqui, fi Tava eu aqui, mano, que tá longe Não, eu vou zoar a pé Nossa, tem carro vindo aqui Nossa Cadê no buraco? Tem outro aí na frente aí, ó Agora Voltou? Tá voltou? Não Quase Mano, eu não sabia que vocês iam me atropelar, véi Ai, tinha uma rota, maluco Costa aí Mano, eu tô com uma Gata pra fora, dá um tiro Eu tô de SLR e M24, véi Bom, tá bom Mas eu não tenho mira Me dá Eu tenho uma chistada sobrando aqui Eu vou usar SLR e eu te dou M24 Não, me dá, é, pode ser Qualquer um É, eu não vou dar minhas Eu te dou a asa, eu tô de asa Pode ser Por aí que tira o sapato da boneca? Aí eu vou descalço Sai da frente, maluco Vamos pra treta, vamos pra treta Eu tenho 10 balas só, viu Vamos passar no meio lá Ó o cara aqui, velho O cara tá na árvore aqui, ó É bote, é bote, é bote Tem outro, tem outro Tá cachadinho ali, tá na outra pedra Tá na árvore Galera, negação, meu moleque Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus Nossa, não é bote não, isso aí, viu Tá aí em cima Galera Acho que eu torci o pé aqui Joga granada de gás aqui, mano, de fumaça Acho que eu torci o pé, galera Não tô legal não, mano Nossa, mano Ai, ele vai me finalizar, não deixa, pelo amor de Deus Ai, ai Tomei nada Já era pra mim Tira no cara, o Timelo topa, me nocauteou O Guga morreu agora Pô, faltou o Guga Aí, Guga, dá-lhe, 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 dá a cabeça Errou Não mata essa arminha aí, tá tirando prego M4 de X4 Os caras também errou Jogou uma granada lá Fui jogar, joguei fumaça no cara Ah, mano, que isso Não mata essa arma aí Escondido aí, ó Corre, Guga Galera Vão cair no Lelê, velho O bagulho é cair no pau comendo, velho Sabe, Dirce? Pois é, mano Vão cair no pau comendo Vão cair no... Isso aqui não é pote, não Toma É, galera Não deu bom, não Tô achando que tava balando com a arminha Nossa, eu curti aquela SLR, hein, mano Caralho, de longe ela deve arregaçar, né? Uhum Ela é tipo SKS, mano Mano, o pessoal falou que caiu a cidade E tá pedindo o Rex de novo Não É verdade, né? Devia ter atropelado os caras, mano É verdade, é verdade É verdade Agora dá, hein Salve, Bruno Uma configuração... Boa noite E aí, Manuel Boa noite Deixa o like aí Que a gente chegou agora, galera Caiu mesmo, né? One Uhum Tchau 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 Tô jogando, mano, pub Tamo jogando aí o Silvão e o Guga Tamo se divertindo aqui, mano Cê não tá ligado, véi Nós tá se divertindo, mano 8GB HD roda esse jogo? Eu acho que roda, viu, mano Eu acho sim, mano Que roda, acho que roda, mano Acho que roda, cara Não é certeza, mas roda Mas roda Aí, quer que eu dê a cal? Tem coragem? Esse é o Light É o da Steam Esse é o da Steam, mano Porque esse passe vai fechar aqui, mano Assim, ó Onde você quer cair? Aí? Eu cairia... Não, aqui, ó Aqui nesses bagulhinhos, aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pula aí Azul, né? Marcou também Deixa eu ver onde ele marcou Ah, ele marcou o lado, vamos lá Vamos lá, pula Acho que não vai chegar não, mas vambora O laranja ficou pra trás lá, o Guga Eu? Eu? Eu poni agora Vai na azul, Guga Uhum Vai na ponte, chega sim Vai chegar mesmo Nossa, não vou chegar não, velho Vou cair um pouco mais pra lá Que eu acho que não vai ter loot pra todo mundo não, mano Ou vai? Ah, só tá nóis mesmo, mano Vai pro lado, vai pro lado, ó Ah, vai Vou aqui, ó Vou cair, mano Nossa, o Guga tá longe Segura o CTRL, que chega CTRL WS Tô caindo, mano Vou cair junto com o cara Vou ter que tretar com o cara aqui Sério? Joga a panela nele, mano Nossa, tô bugado Sério, o Guga? Não, o cara meteu o pé Ah, eu consigo ir aí, mano Eu tô armado Armado até ardente, moleque Nossa, e mochila 3, velho Que brabo E aí, Vinícius Meu lindo Como é que você tá, mano? Eu quero a daquela lá Uma SLR daquela lá, mano Ela é boa A SKS é boa também SKS? Com ela SKS e a... A SKS E a SLR Elas são boas demais, mano Peguei aqui agora Eu gosto Depois delas é a cara e a M24 Nossa, fechou bem minha safe, mano Ok, tranquilo Vou ficar aqui, ó Espetacular do pai, mano Como é que tá, mano? Só de boa? Boa noite, mano Como é que tá aí essa força? Mochila 3 aqui, mano Vou deixar marcado pra vocês aqui, ó Como é que tá essa luta? E essa força? Será? Eu vou lotear tudo aqui, mano Acho que essa lata vela não funciona, não Tem cara comigo Já? Uhum 4X Tem cara aí? Tô com uma 4X aqui, ó Vem aí, Guga Onde é que você tá? Matou de 12, ó Boa, Guga Tomou uma dosada aí, Adriano Vou bugar o papai do velho Mochila aqui pra caramba Munição Pistola de sinalização Tô bem, graças a Deus, mano Você acha que é pra chamar o drop, se eu não me engano? Nossa, então vamos pegar o drop Dá uma churimbada pra cima aí, Taka O sinalizador Verdade Vou dar ali, hein Vou carregar, hein Todas as munições que tiver Não, só tem uma Não tem que ser na hora que vem o drop? Não Pode dar, hein Já dei ele Caramba Esperar, mano Aham Nossa, esse está longe Pegar um motinho aqui O que que tu fez, mano? Pegar a BF4C também Aos poucos eu tô loteando, mano Cinco, cinco, meia Não, sete, meia, dois Chamei o drop Chave secreta Achei uma chave secreta Será que o drop vai vir aqui, mano? Vai Daqui a pouco vai vir aqueles balão lá Coisa boa? Eu já vi onde tem um carro Pode ir vindo pra cá Bosta nenhuma Ah, no loot vai vir Moto, moto Ah, é o cara, é o cara É o Guga Eita, caralho O que que esse maluco fica atirando, hein, mano? Cara chato, velho Dá carona nessa mobilete aí, mano Bota bater 1.200, será? Caralho Alguém quer trocar uma mira aí? Uma optrônica aí Pra umas 4x? Eu tenho Ah, eu não tenho Tinha lá no loot Ah, eu deixei pra trás Falta só o bicho do drop vinho, mano Tô na safe, né? Achei, achei, achei 4x aqui, ó Alguém quer? Eu tô suave A 1p é boa, né? A 1p é boa, né, Rafa? É, o bagulho tá lá no céu O bagulho que eu tô aqui, ó Uhum, tá vindo aí Tá vindo? Não vai vir o seu bagulho? Os caras falaram que vem, mano Que chamou o drop e vem Vou ficar agachado aqui Que eu sou ladrão, né? Tá vindo aí Tá vindo aí Não travou não, galera É pouco recall, né? Preciso só pegar as paradas dela Aqui, ó Daqui a pouco vai começar A vir uma pá de cara aqui, mano E nada do drop vinho ainda, não, mano Sumiu o bagulho vermelho do céu Acho que era mentira Eu acho que era mentira Não é, mano Sério mesmo Eu vi os caras fazendo isso Mas eles atacavam um monte, né? Hum, o meu só tinha uma Alguém quer X4? Não Negativo O avião deve tá vindo Os caras falaram Mas aí nós veio de longe Ó, a mochila 3 tava marcada lá Cês pegaram lá, não? Peguei Peguei os bagulho da minha arma, galera Achei o bagulho aqui do lado É uma punhadeira Caralho, que susto Boa Essa aqui é boa Desgraça Apa 2 Iroco 54 Iroco 54 Iroco, 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 Tico Porra, cara Eu só queria uma Snip Sumiu Sumiu De fé Tava marcado no céu lá Mas sumiu, mano Só queria uma snipe, cara Caralho Tava marcando no céu lá E sumiu, mano 4x Meio punho, será? Ó, peguei o meio punho ali pra minha outra arma, hein? Três likezão pra 1.200, hein, galera? Vamos deixar o like aí Opa, achei mais coisa da minha arma, hein, galera Minha arma tá ficando completa Minha arma tá completa Só falta o bagulho de trás aqui Que é o... Esqueci o nome do bagulho, mano Não cabe nós aí, não, mano Vindo o porta-mala Agora faltam os bagulhos da SKS, ó Vai vir não, vai nada Ele sumiu do céu, ó Aí chegamos na quebrada É que nem sinal do avião, mano Nem sinal do avião, mano Tem gente pra caralho vivo ainda, mano É dos bagulhos da minha arma, tá ligado? Nem sinal do avião ainda Quero os bagulhos da minha arma Ó, a LCLR aqui, ó Eu achei uma SKS Olha ela aí, ó Eu também tô de SKS Mano, mira aqui é mato, fi Mato, mano Pacão, então Ó, tem cara ali, ó Deitei Cadê, cadê? Tá aqui, ó Tem outro lá, tem outro lá Tem mais um lá Não dá caralho Tem outro ali, ó Vou matar ele lá É boot, eu acho É boot Não parece ser boot Ele tá ali, ó Caralho, tem cara dando tiro ali, ó Achei ele, achei ele Tá atrás da árvore ali, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó No amarelo É boot Deitei ele É boot Já era, já era Eu finalizei agora Tem com o Google ali, ó Caralho Caralho, esse maluco Te deu uma expressada, hein, mano Nossa, tá tirando Nós fizemos muito barulho aqui, mano Vou pegar o carro Melhor segurar o dedo, né, mano Verdade Eu esqueço de segurar o dedo, mano Qual placa Qual placa que você fala, mano? Qual placa tu se refere? Placa de vídeo? Pregador curto CMG Qual placa de vídeo você fala? Se for de vídeo é uma 30,60 Caralho, tu me poupou Se for de vídeo é uma 30,60 30,60 de 12 gigas Nossa, como é que vem? Pô, mas a safe tá aqui na frente, mano É uma 30,60 De 12 gigas Ai, que susto, moleque Esse cara aí tá tirando, hein, maluco Se atirar na quebrada mesmo Não vai ficar de chineca aí Ó Tá bebendo um refri aí Pra pegar a bolha aí Nossa, moleque Morrendo Peraí Faltou freio, cara Porra, obrigado, Vinícius Boa noite aí pra você também Deus abençoe Dorme com Deus Obrigado aí pela companhia, mano Tamo junto Dorme com Deus aí Que Deus te abençoe Te proteja E é nóis É nóis Calica Tá aberto aqui, hein É nóis Calica Tudo aberto Aí, minha arma tá completa Tá vendo ele já? Uhum Tá meio longe É bote, se claro Vai que vai dar uma churimbada nele agora Cadê marca aí? Tá na azul Hum, tem drop lá, hein Não é bote, não é bote Caiu lá, ó Tô sem arma Caiu? Nossa, eu acertei a cabeça dele daqui, mano Acertou? Então, ele tá caído lá, mano Minha birra, eu dou tira, ela cai Minha bala, eu dou tira, ela desce A minha munição E aí, Dani, tudo bem? Vambora? Cadê? Cabinho aí? Vai ter só um não Vai ter mais, hein Eita, entra, entra Vai, né Que eu vou de motinho aqui Deixa eu arrumar uma hornet Deixa eu entrar isso Vambora lá, vambora Vambora, moleque Acelera Acelera o carro Corsa Eu acho que saiu um carro aqui de cima agora E aí, Guga Desce Moleque, tá vindo tira aqui, mano Tem um carro aqui na frente O que eu tô meio de tira agora também Só vai, Guga Só ruxa pro Takashi lá Deixa esses caras Tá sem novidade aqui Tô meio tira das costas Então, ó Os caras vêm pra cá Os caras vão dropar, mano Certeza Achou aí Tá pra baixo aí, ó Matou? Uhum É bot? Acho que era Lá embaixo, lá Então vamos, vamos, vamos Ah, eles tão fora da seita Esse pá Isso aí é bot Esse tirinho aí Agora o cara do carro O cara do carro não é bot, não Eles foram pra safe, esse pá, já Mano, eu tava tomando tiro das costas Na hora que eu subi Não foi o nosso amigo que atirou, não? Será? Pode ser Ele atirou, mano Não tem mais ninguém no drop lá, não Ó, tem um morto aqui, ó Tem que ver se ele vai matar esse cara aí, ó Eu matei esse cara aí Não, o cara aí, ó O colega aí Ó, esse tiro não é de bot, não Ó, o cara aqui, véi Não Aonde? Cadê ele, Guga? Matou? Eu matei, eu matei Bot É, bora, bora Mano, eu tava aí Eu não vi esse cara, mano Que loucura Vem pro carro, vem pro carro Toma Onde? Onde esse cara que aí, véi? Tem tiro lá no fundão, ó Vem lá no fundão, até na casa Ó o drop lá, ó Nossa, os caras pediam muito drop Vamos lá Vai no drop Vai no drop, vai no drop Caralho Caralho O tanto de drop ali, mano Nossa, vai capotar o Hilux Tem que subir mais pra cima, mano Pra pegar Nossa, quanta coisa, véi Ai, caiu mesmo Nossa, ele parou muito longe Não vai dar pra acertar daqui Nem frudei, né? Não, relaxa Só vai pegar o visor Tá no meio da rua ali, ó Ih, tá longe pra cara Cadê? Caralho 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 O Guga tem um zóio do caramba, mano Matou? É, a pessoa Achei ele Tá ali sozinho? Não sei Nossa, que recorre, véi Tá dentro da casinha lá, ó É vários, é vários São vários, hein Tem um Finalizado, eu acho Nossa, tem um dois de tiro de sniper aqui, ó Vem pra casa, vem pra casa Meu Deus, tem cara aqui comigo Nossa, mano Morre, mano Ah, nem fondei Tem cara comigo, tem cara comigo É outro time, mano É dois times, o cara não foi no drop, mano Tá comigo aqui Tá em você, Silvão Dois, dois, taca, dois, taca Me ajuda, taca Peraí que tem outra aqui Tem outra aí em você, ó Ah, tentei Tem mais um, tem outro time, mano Tem mais algum do nosso vivo? Não Levamos dois deles, filho Matei o cara que te matou, hein Eu joguei fogo pra caramba neles, tá, cara Eu vi lá o bagulho pegando fogo Eu vi Nossa, mano Aquela arma verde lá, mano Ela sobe muito, mano Mas eu acho que é porque não tinha os bagulhos dela, né Não, se não tiver qualquer arma vai subir, mano Puta, agora eu peguei a manha, mano Porque a minha ump tava com tudo, mano E ela não subia É, tem que ter aquele punhador vertical lá E aí, Nicolas, tudo bem? Não, não bota Ó, a minha ump tava toda upada, mano Não subia nada a mira Como é que tá aí a força? Tá boa? Tranquilidade? Eu pensei também, eu pensei que Eu tinha deitado um Aí tacaram fogo lá O foda foi outro time chegando no drop É Não, não tinha arregaçado aqueles caras ali O cara me deu dois tiros E me matou, mano Toda vez Pegou um louco, mano Mas eu matei o cara de costa, pelo menos Que eles é Do Brasil Finalizou ele, né? Uhum Vamos ver se vai ter muito bote nesse lobby Parado Ter bote pra caralho Eu, antigamente, eu ia com arma crua Não Sem nada Eu vi os bagulho no chão Eu só pegava, tipo, munição Colete Só pegava o essencial, mano Aí a mochila Enchia de biricutico lá e Eu não pegava os bagulho no chão, mano Agora eu Me liguei que precisa upar a arma, né? Munição 762 pra sniper No máximo 100, mano Não pega mais Não precisa, não tem necessidade 100 Salve, Newton E 556 pra trocadilho de perto Pega, mano No máximo 200, né? Não precisa de mais disso, né? Uhum Ó o Eduardo E o resto é granada e biricutico, mano E cura, né? É Vamos ver o que vai rolar aqui O que? O que eles vão marcar aqui Ah Você que eu sou, vamos Todos Vamos cair aqui já, nós tá correndo, mano? Bora Bora Vamos bora, vamos bora Lutei e já corre pra lá Passei Vou pular já Essa foi nova É Vamos bora É, pelo menos É isso, tem corrido O avião vai vaziozão Deixa o like aí, galera Quem não deixou ainda E puder clicar Clica no joinha aí É só clicar no like, beleza? Quem puder clicar Nós vamos ficar bons isso aqui Você vai ver Quando vai pegar level 150 Mas vai ficar bom, mano É verdade Ó A princípio, mano Tem cara aqui Tem Tem cara aqui Ah, não É o Guga Vou cair lá no centro Lá no meio Mano Tem cara na outras casas lá Pra trás de nós Nossa Eu caí num prédio que não tem nada Nossa, cara Tem colete Tá suave Não cai ninguém Com nós Pira Era mochila, galera Mochila, 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 mochila Mochila, mochila Pegar um bagulho aqui pra dar tiro Achei Eu preciso aprender a lotear mais rápido, mano Eu lotei muito devagar, tá ligado? Cadê o GTA, mano? Eu acabei de sair de lá, mano Eu não tô jogando agora, não Deu uma enjoada lá A gente jogou bastante Pegar choque É o quê? Pegar sejeira É o quê? Bico de pato É... Ele segura o recorte Qual que é? Bico de pato É o vermelho e laranjinha? Peguei um preto e um azul aqui agora Não sei o que sair não Tô vendo A2 Caralho Aqui é a fábrica do energético Não esqueça Achei arma boa aqui, galera Que barulho Mentira Ele quiser carro aqui, ó Onde que tem carro aí? Marquei Terceira andar aqui, mano Onde que acha aqui? Achei Quer dizer, no último andar eu tô aqui Preciso pegar os bagulho da arma agora, galera Preciso saber o que que eu pego Só eu testando o arco Colete 2, mochila 2, capa 2, aqui ó Tudo aqui, ó Mano, eu tô bem de onde? Tá ruim? Tô bem Tô bem Cadê o punho? Eu peguei aqui, ó Nossa, cara A gente não vai ter que ripar, mano A mochila tá enchendo já, mano De tanta tranqueira que eu já peguei aqui Essa aqui não precisa Não tem a arma Aí a mira que eu gosto é essa aqui, ó Meu leve A minha arma tá quase não Toma, não acha a mira não, velho Caralho E aí, o que foi isso? Surreu Se eu vou em atirador Eu tô testando, mano Essas graças Graças É muito recuo, mano É, tem que controlar Mas eu tô testando Eu tô treinando todo dia Os recordas das armas, mano Uma hora pra pegar, velho Mais cara aqui, ó MK12 também Quem quiser, o cara Será que essa daqui dá? Já tem Procurar um carro Acho que eu já achei uma moto Eu tenho que entrar de bicicleta Vou catar tudo, mano Que eu ver que dá Eu uso Não é andável Que eu ver que não dá Eu não uso, não Ó A minha M4 tá toda upada, mano Já, ó Agora sim, hein Aí sim Testa ela pra você ver aí Mas puxa pra baixo Nossa, é verdade, verdade Ela nem sobe, velho Nossa, mano Tá realmente Ela tá toda Falta pegar as paradas Da minha outra arma aqui, ó Essa aqui tá subindo tudo Pra eu trocar essa arma Tem sniper aí, não? Porra, marquei um monte, tá? Duas caras ali É, aonde? Cadê? Um daqueles prédios ali, ó Eu acho No azul Vê lá, vê lá Ou é no azul Do daquele lado Ou no outro, mano Mano, nós tá muito na roça, rapaziada Ah, até que não tá muito longe, não Mas nós temos que ir, mano Vamos lá pegar o bagulho que você marcou, lá Já achei um carro, se pá Pô, só falta Só falta uma milha pra mim, mano Se você estiver aí Eu tô com uma X-X, mas tá na cara Não, não tá usando não Se você tiver sobrante Mano, cadê a arma? Tô atacando o meio, mano É um desses prédios, assim, ó Um desses prédios? É, esses prédios iguais, aí Achei duas caras ali, mano O cara já tá correndo, mano Achei uma outra aqui Eu vou pegar essa aqui, mesmo Eu precisava upar ela, mano A SKS Agora que ela é munição Eu não tenho, mano, dela Acho que eu tenho bastante Mano, eu tô procurando um carro pra nós Senão vai me boiar Nossa, achei uma mira X-X-8, moleque Nada ainda Cadê ela? SLR Não, não Ela é horrível Nossa, eu dei um tiro nela ali Ela subiu lá pra cima, mano Você tinha gostado da SLR? Acho que é porque ela não tava upada, não O cara achou um carro lá, Eduardo Nossa, um gás Nossa, mano Ah, mano Vamos embora Ele não vai fazer isso Pegou o Guga? Eu tô indo pra esse aqui, mano Eu tô indo pra esse aqui Eu tô indo pra esse aqui Eu tô indo pra esse aqui Vou correr também, mano Ele pegou eu aqui, ó Ele tá indo embora? Não, ele tá pegando o Guga Beleza, eu vou correndo aqui Eu tô sem perico Concentração de projetos de escopeta Não, escopeta não Acessórios da arma Assim Ó o Guaraná Eu tô indo pra essa Eu tô indo pra esse aqui Vai cair na água, moleque! Nossa, moleque! Ai, caralho! Ih, já vai já! Nem desce, nem desce! Boa! Já tava ruim! O rapaz piorou! Ai, caralho! Bom que nós aqui atrás não tomamos tiro, Silvão! Uhum! Ó, tiro em barato pra esquerda! Ele não vai parar pra trocar, né? Pai! Parou! Filha da mãe, eu tô sem munição... Eu tô sem sniper! Acho que ele não quis se explotar também, né, mano? É! É! Eles não é sniper, mano! Caralho, você não achou a car lá? Não, eu nem voltei! Aí, sem a VR? Vou passar aqui por dentro pra ver! Eu preciso de birico, mano! Tá tudo loteado aqui, ó! Realmente, tá tudo... Tem um sniper, não? Hum... Tem uns aqui, mano! Tá tudo loteado aqui! Ó, tem mira x4! E aí, na frente com certeza tem gente! Caralho! Caralho! Um monte de chote aqui, não tem mais ninguém! Vai fechar de novo! Ele vacilou, mano! V podia ter continuado! Nós estamos na C, biga Tem cara aí na frente, ó, eu acho Nossa, está atirando vocês, silenciado Ah, não, tá, não Não? Não Eu quero trocar essa arma, mano Eu não gostei dessa arma aqui, tá ligado? Tem cara aqui, ó Tá, tirou em mim Achei ele Calma Ali, ó, está ali no amarelo, ó Joguei o fogo Matei um Matei um aqui, ó É player ou é bot? Não, não sei, tem biria aqui, o biricutico Ele não tem um sniper, não? Cuidado, cuidado, mano Não, você é direto, não Nossa, eu estou tomando tiro, moleque Está tomando onde? Nas costas, tomando tiro das costas Olha ele Isso é boot Tomando tiro das costas Ah, está aqui, ó Moleque do céu, tomei tiro Está no trator, está no trator, está no trator Marca aí o trator aí Já marquei, nós dois Ali, ó Ali, ó Amarelo, amarelo Na árvore lá, ó Na amarelo, na amarelo Tem outro lá, tem dois Sem chance de atirar com essa arma lá, véi Calma, deixa eu... Ô, ô, Guga, marca esses caras aí Marca esses caras aí É bot, é bot Ó, correu pra lá Na casinha lá, amarelo Fica aí que eu vou ajudar o... Aqui eu derrubei Você derrubou? Ele correu lá na amarelo, lá, ó Então, mas tinha... Preula Preula Preula, mano Nossa, tomei na... Sério do louco, moleque Nossa, tomei, meu Vem, Guga Ajuda, Guga Tomou de onde? Corre pra trás aí, Guga Corre pra trás aqui Caralho, tomei lá de cima Nossa, um carro rampando ali Nem precisa morrer pra eu pegar a sua arma Mano, tem birico aqui, mano Se cura aí, Guga Vamos curar aqui Chegou uns caras lá pra matar uns caras, hein Carro Carro vindo aqui, carro vindo aqui Tá lá em cima, tá lá em cima no amarelo Ó, tem birico aqui, ô, Silvão Mano, o carro me atupelou aqui, me ajuda Caralho, o cara rampou em cima do meu colo, velho Deixa eu correr pra dentro aqui Mano, o cara rampou com o carro no meu colo Tá vindo outro, tá vindo outro Vou entrar pra dentro, me ajuda, galera Eu vou entrar, eu vou entrar Me ajuda aí Caralho, o cara rampou com o carro no meu colo, velho Caralho Desviro isso? Eu tentei desviar, não rolou Acho que tem cara vindo aqui, mano Já tô de pé, moleque Caralho, o cara veio no meu colo, mano Eu acho que tem cara vindo aqui, mano Aonde você achou o berico? Peguei aqui, quer pegar? Aqui, ó Aonde? Pera aí, vou te jogar Pega aí, tem três aí, ó Boa Carro lá em cima Carro lá em cima, no amarelo, ó Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro Ai, meu Deus do céu, claro, minha chinela Eu arregacei esse carro aqui Vamos correr com o Eduardo lá, vamos lá com o Eduardo, ó Vamos, vamos O cara tá de cara aqui, tá caixando o loot, ó Cadê? Tem cara aqui, ó Vou pegar aí Cadê? Marca o loot aí Peguei o carro dos maluco Marquei aqui, ó Vou pegar o carro deles, cara Não é não, cadê? Tá indo o loot do cara ali onde eu marquei, perto do carro Não, não é esse loot não Outra que eu marquei ali, ó Essa safe dói, mano Vai logo Nossa, não tem munição, velho Pera aí Eu tenho, hein 7.62 Bora Bora Acelera a Hilux aí Nossa, que arma bonita é dele Peguei o patrônico, né? Nossa, tem cara aí em cima aí, ó O cara te atropelou Ai, 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 ai Relaxa, não foi nós não Vamos dropar aqui Nossa, eu não dropo aqui não Acertou minha cabeça Eu acho que tá bom aí já Aê Vamos juntar com os caras, velho Vamos dar cover pra eles Por que que o meu boneco não tá correndo, galera? Meu Deus Lá nas costas, ó Meu boneco não quer correr, velho Levanta, levanta Eu tô agachado? Tô, não Tá Poxa, eu tô agachado? Sério? Não sei, cara Ele não corre, o boneco, ó A gente vai morrer, mano Agora a gente vai morrer Agora a gente correu Eu tava bugado Vamos pegar esse carro aqui, mano É longe ainda? Porra Vambora, vambora Bora Tô sem capa Eduardo não vai ir, não? Acho que não Ele vai morrer ali Tem cara aí, Eduardo Monta aqui na Relux Bora Sobe no Corsa aí Tem cara aí na frente Abaixa, abaixa Tem cara aí, tem cara aí, ó Vai, acelera, véi, acelera Acelera, moleque Ai, look, você é foda aí, véi Chamou no turbo Vai capotar o Corsa, moleque Acabou o freio Vai, cara O véio vai mais pra esquerda aí Salve, Bruno Nossa, não vem da Bete assim Vai ver o toque, fi, ó Vai capotar, quer ver? Vai capotar Joga todo dia Tá rampando Tá fazendo um power jogos aí Boa, boa, moleque Corre, moleque O bicho tá vindo nas costas aí, ó Cuidado com esse morrinho aqui, ó Esse hanground Tem carro ali, ó Com certeza droparam alguém ali, ó Aham Tem mais carro ali, ó Tem 12, mano A chance de nós ganhar é É quase nulo Ó, tem cara aqui, ó Morreram aqui, ó Vou lutear esse cara aqui É, borrote o cara Olha o tanto de loot aqui Roupa de urso Nossa, tem cara ali na casa, parece E foi em nós esse tiro, viu? Vou lá, paradinho, ó Cadê, Guga? Marca aí que eu sou cego, mano Não Ele correu pra direita, pra casa Abre mais, abre mais aqui, ó Vem comigo aqui, ó Abre mais, abre mais, ó O Eduardo derrubou ele Boa, Eduardo Vamos lá, ruxar com o Eduardo Ele derrubou, ó Vamos lá, vamos lá Ah, eu tô bugado, velho Eu não consigo correr Nossa, jogaram granada aqui, galera Quem tem granada, tá calado, ó Eu tenho Aonde? Mano, vou plantar C4 lá Vou plantar C4 lá Na fumaça? Correu Correu lá, ó Correu lá, correu na casa Correu lá na frente, lá, ó Tá na casa, tá na casa Tá lá em cima da casa Vamos ruxar lá Vou ruxar com a C4 Banga, banga Que eu vou Vai, vai, vai Que eu vou botar a C4 Vai, vai Vou botar a C4 Afasta Errei, errei Afasta daqui Afasta, moleque Afasta Mandei C4 lá pra dentro, moleque Corre, daí Corre, eu botei C4 Nossa, quase morri Nossa, moleque Vai explodir lá Eu plantei a C4 Ó lá, matei Matei, matei, ó lá Erregacei, moleque Chega aí, chega Peraí Pega aí Moleque, eu matei os caras na dinamite, fi Ó, é nóis 4 contra E vai fechar em nós aqui Nós tá bem pra caralho, mano Moleque, erregacei Vai ver o drop aí? Ai, ai Vai lá que eu vou te dar a cover aí Mano, vai não, Google É muito aberto, mano Tem um aqui na frente, ó Vou marcar esse drop aqui Tira todas as marcações aí, rapaziada Será que eu vou no drop ali? Vambora, Google Vambora, Google Corre pra C4, nós tá bem demais, mano Confia que nós tá bem, mano Peguei uma arma boa aqui, moleque No drop Nossa, mano Ai, meu Deus Minha coluna Guga, volta pra cá, Guga Tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí, tem cara aí Voltando, tô voltando É mentira Só pro Guga voltar Tem cara, tem cara, meu Tá de grose, moleque Ai, cara É roupa de dinossauro aqui Tá de grose, tá de grose Cadê os caras que eu explodi aqui? Jogaram bomba no Guga ali, ó Vamos pra cá, vamos pra cá, mano Confia, ó Vamos pegar aqui, ó É, vamos Vamos pro azul Essa casa aqui também tá safe, mano Vamos ficar nela, ó Tem sete vivos Essa casa que vocês estão aí tá safe, mano Fica nela Vamos ficar aqui, ó Eu tô de boa aqui Eu vou ficar rodeando aqui por baixo Trouxo É nóis que eles estão ali Tá um cara agora Ó, espera Marca aí onde eles estão Deixa eu fechar, deixa eu fechar Que eles estão ali, ó Eles estão aonde? No azul? No laranja Estava por ali Uns sete vivos, hein Eles eram que tá franqueando, mano Só marcar que nós ganha, mano Mano, cadê esses caras, véi? Fechou em mim, fechou em mim Vem pra mim, rápido Ai, 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 ai Esse cara tá aqui do meu lado, mano Fodeu Me ajuda, me ajuda Vai ir pra você? Aham, me ajuda, me ajuda Só vem, só vem Vem comigo, vem comigo Tá aqui na frente Tô indo aí Cadê? Cadê? Jogou granada, acho Vem, vem Granada, faz Ele tá no verde lá? Não sei, mano Olha as costas aí, mano Vê se ele tá na pedra Nessa pedra aí, ó Vou com o Eduardo aqui, ó Tá não? Isso, abriu bem, abriu bem Mano, eu tomei muita bala Tá não? Ele tá escondido em algum lugar, mano Tomei, tomei Tá aqui Deitou nós dois Caralho Eles tão ali, ó No verde ali, ó Verde e amarelo Tomou, Cê, vão Tá indo em você aí, Guga Em você Fulhu chum, em você Nossa, matou o Guga Não segura o Rufu, mano Quase ganhamos Quase ganhamos Quase ganhamos Foi boa, mano Ah, eles estavam deitados É que nós ruxamos Nós emocionamos ali De ruxar, mano Mas ganhamos Ganhamos mesmo Caralho, velho Nossa Oi, eu vou nessa Eu vou também Vou encerrar aqui a live Valeu, até amanhã, mano Rapaziada, eu vou encerrar a live aqui Beleza, mano? Tô com uma puta de uma queimação, mano Vou encerrar a live aqui Vou descansar Que amanhã tem mais live Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos Amanhã a gente tá de volta aí Fechou, rapaziada? Tamo junto Muito obrigado pela live Que Deus abençoe a todos Deixa eu botar aqui É isso Tamo junto, rapaziada Boa noite Obrigado pela companhia Amanhã a gente joga mais um pouquinho aí Beleza? Boa noite Fiquem com Deus Vamos ver como é que foi a situação aqui Obrigado, boa noite Ai, mano Ai, mano